MUTANTES MALFEITORES Querendo estudar na academia de heróis para nos tornar os heróis melhores de que nós já somos Meu nome é Caio, eu sou o gêmeo dessa sessão Vamos aqui apresentar os jogadores Começando pela minha esquerda, temos a Sakura Oi gente, aqui é a Mariana, eu estou jogando com a Sakura Ela é provavelmente a pessoa mais frustrada desse grupo inteiro Porque o meu queer que é o Violent Healing Eu só consigo curar as pessoas, eu nunca consigo dar dano nelas E o que ela mais queria era poder quebrar a cara de alguém, mas ela não consegue Depois nós temos o Kuroro Oi gente, boa noite Aqui o Estefan jogando com o Kuroro Esse é o meu personagem, mas ele não é só duas caras, ele é quatro caras Porque além dele ser um puta mentiroso manipulador, ele consegue se transformar em algumas formas diferentes Estão referências para as peças do xadrez Então ele está aí para ver se ele vai se tornar uma pessoa decente para a sociedade Depois nós temos o Hiroshi E aí pessoal, aqui é o Costela, estou jogando com o Hiroshi Porque dele é a eletricidade Atacar raios nos outros E hoje vamos tentar ganhar o Super Ball, né? É o Super Ball aqui Depois temos o Katsuro E aí galera, aqui é o Peppa jogando com o Katsuro O poder dele é mais ou menos como se fosse um véu Material que ele tem ao redor dele E ele consegue transformar esse véu em material E a partir daí dá características mundanas para ele Como resistência, elasticidade Exercer força sobre ele E outras coisas E depois temos a Kyoko Vamos apresentar aí Kyoko Boa noite pessoal, aqui é o Trax Estou jogando com a Kyoko E o poder dela é onda sônica, super sônica Alguma coisa sônica Basicamente isso E por fim nós temos o Yurei, jogado pelo Fael E aí pessoal, eu sou o Fael Estou sempre aqui com o Destry Então se der algum problema, vocês avisam aí Se o som de alguém estiver baixo ou alto Vocês dão um toque que a gente tenta consertar Estou jogando com o Yurei O Yurei tem o Quick de Fantasma Então ele consegue meio que ficar material e material E atravessar coisas e coisas assim Então é isso Ele teve uns problemas no passado Mas ele está tentando ser uma boa pessoa Ele quer ser um herói Bem, o nosso sétimo jogador Era o Izal, jogado pelo Ricardo Mas o Ricardo está com um problema de tempo Para conseguir jogar com a gente no final de semana Está com pouco tempo E pediu para sair da campanha Para não atrapalhar a gente Para não conseguir marcar sem ele e tal Então O Izal não está mais entre nós Mas o personagem dele continua existindo Ele é um dos alunos da classe Só não é um jogador que está jogando com a gente Mas Pelo menos essa campanha As outras campanhas do Ricardo Ele está jogando ainda Tormenta Os Rebels Continuam normal Só essa aqui que ele não está mais presente Bem Eu não vou passar por uma recapitulação Para vocês nesse momento Porque vocês sabem Que foi um episódio passado Mas Basicamente Vocês entraram na UA A academia de heróis mais desconceituada do Japão E na primeira aula de vocês Vocês encontraram Ninguém menos Que o Eraserhead Um dos professores da academia E ele está inconformado Que este ano Vido a problemas Que aconteceram no exame De um dos grupos Que ter sido atacado e tal A academia aprovou Mais pessoas do que antes da prova Normalmente são 20 alunos por classe Este ano foi a prova de 25 Então ele propôs uma dinâmica de grupo Basicamente Para selecionar 5 pessoas Para serem expulsas E Essa dinâmica de grupo É basicamente Uma partida De futebol americano Entre O time selecionado pelo aluno Com a maior nota E o time selecionado pelo aluno Com a segunda maior nota Que foi O Curoro Com a maior nota E o Baco Com a segunda maior nota Então eles foram até a quadra Da escola Eles escolheram os jogadores Dos filmes deles E agora Vamos ter uma partida De futebol americano Com super-heróis Bem Antes de mais nada Eu vou explicar para vocês Um pouco de como são as regras Dessa nossa Versão de futebol americano Para Mutantes Manfeitores Dúvidas Por favor Perguntem Bem Cada time Será de duas equipes A equipe dos atacantes E a equipe dos defensores Então vocês estão com 12 pessoas Eu acho que o time do Curoro tem 13 Então o 13º é uma reserva Que você pode colocar no município Se você quiser Ou fica para chutar a bola Então divide o time em dois Metade vai fazer parte do ataque E metade da defesa Então quando o time estiver atacando Os atacantes vão estar atuando E quando o time for defender Os atacantes saem E entra o pessoal da defesa É uma maneira de jogar todo mundo Assim ficar 24 pessoas Em iniciativa Ah Caio Que bombagem Acho que tudo ia rolar 24 iniciativas O time dos atacantes É 3 na linha de frente Um quarterback Duas pessoas Em volta Deixando pegar a bola E defensores São as pessoas Que tentam parar Essas pessoas Normal de futebol americano Agora explica para as pessoas O que é um quarterback Quarterback é o tiozinho Que joga a bola É Não É o armador da jogada O quarterback é quem arremessa a bola Ele é o armador da jogada É o cara que recebe a bola Tipo O cara pega a bola Passa para ele Aí ele pode arremessar para alguém Na frente Ele pode se ele quiser sair correndo Se ele quiser Mas não costuma ser muito eficiente Ele é o cara que arma a jogada Normalmente É o armador do time E pontuação Touchdown Que é quando você consegue chegar Até o final do campo Lá 6 pontos Que é o normal O fio de gol Que é quando você consegue dar um chute Tá no meio do Compathe Dá um chute E atravessa A trave Lá Você ganha 3 pontos E quando você faz um touchdown Você tem direito A tentar um extra point Que é basicamente um chute De uma distância específica do campo E tentar ganhar um ponto extra Certo? Então são as regras normais No futebol americano Não tem mais maneira de fazer ponto Mas eu limitei para essas 3 Que são as mais padrões Então touchdown Atravessar o campo E jogar a bola lá É um ponto Fio de gol Ou chutar pela travessão E o ponto extra Que é um chute Quando você faz um touchdown Quanto tempo vai durar essa partida? Só Deus sabe Eu não sei Por que Eu não tenho noção De quanto tempo vai durar esse jogo Dessa maneira aqui A hora que a gente passar de seta Acaba A hora que alguém destruir o campo Acaba A hora que tiver até alguém no chão Beleza Mas parte de regras Beleza Quando que a equipe atacante e a defensora se invertem? Mais ou menos assim A equipe atacante está defendendo No momento vai inverter Os atacantes vão ver defensores E por aí vai Ó A equipe atacante Troca de lugar com a defensora Se ela ficar 4 turnos Você conseguir avançar 10 jardas Certo? No futebol americano é um pouco diferente Ela tem 4 chances 4 jogadas Para avançar 10 jardas Mas eu achei que isso ia ficar exagerado No RPG com turnos Então eu coloquei 4 turnos Você tem 4 turnos Para avançar 10 jardas Se você não conseguir Perdeu A bola passa para o outro time Basicamente Quando a equipe atacante pontuar Ou seja Fazer um touch down Ou fazer um chute no gol Fazer ponto A gente tem ela Passar a defensora O time passa a ser atacante Ou Quando a equipe defensora Conseguir interceptar a bola Ou seja Pegando ela durante um passo Um passe errado Ou desarmando o atacante E Se o arremesso inicial da bola Cair no chão Também toca de lado Importante Derrubar o adversário Não para a partida Viu gente? Então se você está jogando lá E o seu amiguinho cai Se você pegar a bola Continua jogando Só para se o outro time Pegar a bola Beleza Ok Certo? E no futebol americano Se o cara para Interrompe a jogada E começa de novo down Aqui como não tem down Então não tem essa De parar o jogador Se o cara cair no chão Então pode derrubar no chão Pode bater Pode malhar à vontade A pessoa não tem problema Nossa Isso solta com a bola Ou qualquer um? Solta com a bola Eu acho Isso eu falo mais para frente Eu falo mais para frente Essa questão Ah ok Beleza Como é que funciona O arremesso de bola aqui Bem É um teste de destreza Basicamente Se você tiver algum Rangio de combat Que faça sentido Você pode usar ele Eu não sei se vocês têm Sabe? Algum range de combat Que pode usar para lançar a bola E tal Mas por exemplo Se a Mariana tiver um taco de beisebol Quiser bater em ele Para jogar a bola Pode Não tem problema nenhum Ninguém vai falar O ir para o automata É o de beisebol A distância máxima Que você consegue lançar a bola Depende do seu ranking de força Então a pessoa com força zero A distância máxima é 30 feet Distância 1 Força 1 É 60 feet E assim vai crescendo Basicamente Então tem uma tabelinha De ranking de força lá A bola Ela tem range 1 Para definir a penaltidade dela O que significa isso? Significa que até 25 pés Você não tem nenhuma penaltidade Para arremessar a bola Simplesmente é zerado De 25 a 50 feet Tem menos 2 Para arremessar a bola De 50 a 100 Menos 5 E para cima de 100 Você não acerta a bola Do jeito nenhum Você vai jogar a bola Vai parar perto Mas não vai cair No lugar que você quer Vai cair em um lugar aleatório Tem penalidade de cobertura Então você está usando a bola Com um monte de gente na frente Tem gente de cobertura Cover e tudo mais E vocês podem usar Os quirks de vocês Para arremessar a bola Se fizer sentido Exemplo básico O Bakugo pode Explodir a bola Para arremessar ela Por exemplo De lá para frente De problema nenhum A bola é explodível? A bola é indestrutível Ela é feita do material Que não dá para destruir Que bom, vai precisar Inclusive, Caio Se depois você puder Me fazer uma armadura Com o material Dessa Usa os atentivos Para adamantini Exatamente Tipo Eles só tinham Um negócio de adamantini O que a gente vai fazer Com isso? Uma armadura? Não Uma arma? Não Vamos fazer uma bola É justo As crianças Precisavam brincar Na hora Você não sabe Quanto dinheiro Eles deixaram De gastar Com uma bola Indestrutível Na educação física Verdade Cara Bem Qual que é a dificuldade Desse teste É um DC 12 Mais o rank De velocidade Atual Do receptor Então por exemplo Vamos supor Que o Sei lá Não sei Por exemplo O Peppa Eu acho que o PC Passar não tem Nenhuma velocidade Tem Peppa Não Então a sua velocidade Atual É 0 Então para passar A bola para você A dificuldade É 12 Mas por exemplo Lançar a bola Para o Fael voando O Fael voando Tem rank De velocidade 2 Então para o Fael voando A dificuldade É 14 Certo Se você Arremessar a bola E errar Não passar no DC Ela vai cair Num hexágono aleatório Porto dele Se nós jogamos um dado Para decidir A direção Mas um dado Para decidir A distância Basicamente E Pessoas próximas A bola Que se ela cair Pode tentar Um teste de Peri Ou Dod DC 20 Para pegar a bola Então se você jogou A bola E caiu na mão De um cara Do outro time Ele pegou a bola Acabou a jogada Aí Perdeu a sua jogada De ataque Passa para o outro time Caiu uma pergunta Eu tenho Throwing Eu poderia usar Rolar isso Para poder lançar a bola Ou não Poderia Poderia Com certeza Ela está bom Certo Então Até agora Está ok Certo Descer A dificuldade é 12 Mais o reino Da velocidade Ele estreza Ou alguma rolagem Quase sentido Só pergunta Se faz sentido Ou não A gente rola Bem E como que é O chute É basicamente Igualzinho A remessar a bola Só que A dificuldade É 12 É 17 Em vez de 12 Então você vai Falar um chute Para o gol A dificuldade é 12 E aqui estão As penalidades Basicamente Então Essa aqui É a distância máxima Para você conseguir lançar A bola Seja para remessar Seja para chutar Para o gol Dependendo da sua força Então Força 0 30 Força 1 60 Pode ser outra coisa Também Por exemplo Sei lá O costela Para dar um super choque Na bola E lançar a bola Longe com o rank Dele de nitricidade Por exemplo Aí vai o rank Do golpe dele Não o rank Da força E essas são as penalidades Então A curta distância Que é 25 feet É 0 A distância média É 50 É menos 2 A distância longa Que é até 100 É menos 5 E a partir de 100 Você sempre erra Vai cair um Que segue no próximo aleatório E tem cover Menos 2 Se for um cover parcial Menos 5 Já a cobertura É bastante cheia É um bom de gente em volta Então tem todas essas questões De cover E também é possível De você interceptar A bola de alguém Então você joga a bola Para alguém Mas tem alguém lá Preparado para interceptar a bola Para interceptar a bola Você tem que preparar a ação Para fazer isso Ou gastar um ponto heróico Para fazer isso Tipo Realmente Não estou preparando Para gastar um ponto heróico Para interceptar a bola Você obviamente Tem que estar próximo Do alvo Tem que estar lá Perto Um quadrado Dois deles no máximo Para interceptar a bola Se você tiver o câncer ampliado Pode usar Por exemplo O Peppa Tem o câncer ampliado A Tsuyu também tem Elas podem usar A língua deles Ou a capa mágica Para pegar a bola Se você tiver interpose Que é aquele hit Que consegue se mover Você pode se mover Antes de pegar a bola Mas para isso Também tem preparação Ou gastar um ponto heróico Não é só ter o interpose Para fazer isso Tudo não Aí você faz Uma rodada de parry Ou dodge Contra a jogada De arremesso Da pessoa Se você vencer Você pegou a bola A bola está na sua mão E por fim Você pode usar Sua quirk Contra a jogada De arremesso Para desviar a bola Então por exemplo Eu joguei uma bola longe Pode aparecer sei lá Deixa eu ver Aqui tem um quirk legal Para isso O Peppa por exemplo Uma capada na bola Para jogar ela longe Ele faz uma jogada Contra a quirk Do cara E lança a bola longe Que não vai pegar Para você Mas é tipo Arremessar ela Para outra distância Você pode ficar brincando De ziar a bola O Antrax Para isso é muito bom Também Porque ele pode usar Os mandações Para jogar a bola Quando ele quiser E coisas assim Sim E desarmar É basicamente A regra de desarmar Do jogo Igualzinho a regra do sistema Então Desarmar é um ataque Corpo a corpo É menos 2 Ou a distância É menos 5 E se você acertar o ataque Você faz um teste Um teste existido Do seu dano Do seu ataque Versos a força do alvo Se você conseguir vencer Você desarma ele E a bola está na sua mão Basicamente isso E por fim E não menos importante Não pode Eu tenho uma dúvida Se ele não for meu amiguinho Eu posso matar Todo mundo aqui é amiguinho Todo mundo aqui é amiguinho Eu acho que o Baco O Baco não deve ter entendido Essa regra Então não pode matar o amiguinho Todo mundo aqui é amiguinho Antes que me perguntarem Na verdade Não pode Bater no amiguinho Inconsciente Tá Então se ele vai inconsciente Paralisado Não pode Bater nele Não pode Mesmo que você não causou dano Você não pode Bater nele Não interessa Não pode Esconder Ou tornar a bola Intangível De alguma maneira Você não pode Deixar a bola Tipo Fora do campo de visão Das pessoas Basicamente Fora do Achei justo Não pode Bloquear Totalmente O campo Viu Todoroki Então não pode Ter uma barreira Ele pode Bloquear Deixar um quadradinho Sim Ele pode Ter Ele não pode Basicamente Ele pode Bloquear Só a parte de baixo Só a parte de cima Liberada Sabe Ele não pode Bloquear tudo Completamente Não pode Bater em quem Não estiver Com a bola Se ele não estiver Protegendo a bola Então pode Bater em quem está Com a bola E pode bater Em quem está Protegendo essa pessoa Até em volta Dele Protegendo ela Agora Um cara Parado Longe Você não pode Bater nele Não tem como Você pegar Essa pessoa Pode Deve Na verdade Usar as Queerks De maneira Criativa Talvez Precisando Gastar um Ponteirog Para isso Se for Uma coisa Muito Estranha Mas Se que é Vontade Para sugerir Usos Para as Queerks De vocês Eu tenho Uma dúvida Pode Perguntar Os Times De Ataque De Defesa Estão Fixos São Você define Os 6 atacantes E os 6 defensores E eles ficam Fixos Para todo mundo Poder jogar Basicamente Eu tenho Outra dúvida Também Mais ou menos A respeito Do meu personagem E a questão Do tempo De jogo Eu não consigo Ficar na forma Fantasma O tempo Todo Eu não consigo Ficar 3 horas Sem respirar Como funciona Essa regra Você vai descansar Quando a gente Vai trocar de time Basicamente Isso Mas quanto tempo Dura Esse troco De time Depende Se a gente Pegar o Rápido É rápido Mas o que Conseguir fazer Tratidão Rápido É rápido Vai depender Do tempo De acontecer A jogada Basicamente Isso Outra pergunta Caio A gente Definir Os times Que vão ficar No ataque E defesa Completamente Surpresa Para o time Adversário Ou tem Que ser Pode ser Para o time Adversário Se vocês quiserem Vocês querem Fazer isso? Eu estou Perguntando Justamente Para saber Como a gente Vai escolher Tipo Tem gente Que fala Tipo Olha Eu vou Botar tal Pessoa no Ataco Então Se ele Vai Colocar tal Pessoa no Ataco Eu vou Colocar tal Pessoa no Defesa E etc Pode ser Pode ser Totalmente Aleatório Vocês querem A divisão Dos times Então Pode ser Mas como a gente Vai fazer Para fazer Escondido Por exemplo O Antrax Do outro lado Eu já penso Eu já penso Bem Deixa eu pegar Umas coisas aqui É por isso Que eu estou Perguntando Aqui Por exemplo Eu tenho quase Certeza Que o Baco Não vai querer Bater em mim Então Eu quero saber Onde que ele vai Estar Para saber Onde que ele vai Estar Eu vou fugir De ele Ou eu vou Enfrentar ele Olha Pela quantidade De pontos Na ficha dele Eu acho Que desse No primeiro Seria melhor O Aizó fala Bem Agora que Dividiram os times Peguem aqui Ele tipo Empurra um carrinho Para cada um Dos times Sabe E no carrinho Chega daqueles Como fala Aqueles Coletes Sabe De time De treino Os azuis Para o time azul E o vermelho Para o time vermelho Vistam os bacacões Cada um Vai para o lado Do campo Decida Pensar Num time De ataque De defesa E quando Estiverem Pronto Me avise E ele Se enfia No saco De dormir E se encolhe Acuroro Sacura Como a gente Vai fazer O jogo Como a gente Vai dividir Os times Calma Aí que Vem o caso Seguinte Quem está No outro time É o Antrax E o Costela Né Isso Então Eu vou Colocar vocês Dois No lobby Por enquanto Tá Aí quando Terminarem Aqui Eu chamo Vocês de volta O Fael Vai dar Para Você Eles podem Ouvir No ao vivo Ah não pode Cara Meu ao vivo Tá botado Eu garanto Aí vocês Têm que Respeitar O negócio Que é sacanagem Interrompemos A nossa Transmissão Eu vou colocar Vocês no lobby Tá Aí quando Os dois decidirem Eu volto aqui E estão Todos vocês Aí Time azul Discutindo Como mostrar a partida Estão todos aí Todo mundo Andando pro Curoro A princípio É o líder A gente tem uma ideia Mais ou menos Das coisas De todo mundo Caio É Seria bom Falar isso As nossas A gente sabe Mas tem gente Na sala Que eu acho Que a gente não conhece A Inamura E o líder Talvez A Inamura Ela não falou Ela só falou Que eu consegui Ler os inimigos O Bicho pássaro Que eu não consigo Ler o nome dele Que eu esqueci Também Eu acho Que a gente não conhece Tocoyami A gente Conhece Do A gente não conhece Do Ida Também Embora Acho que ele falou Que ele falava Que corria Então A Inamura Falou que Copia Poderes É tipo Que precisa saber Como que a cópia Dos poderes Da Inamura Funciona Como os poderes Da Inamura Funciona E do Dos pássaros Eu não conheço De novo Tocoyami 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 Bem Então ele Obrigado por ter me colocado No seu time Bem A minha Queer que chama-se Dark Shadow Ele Manta a mão pro lado Assim Sai um pássaro De sombra Do braço Do braço dele Assim Eu posso Utilizá-la Tanto pra atacar Quanto pra defender Durante o dia O ataque não é tão efetivo Mas a defesa É bastante forte Obrigado por nos avisar Alguma coisa Mais específica Sobre ela Você consegue Proteger outras pessoas Com esse ataque Com esse Dark Shadow Sim Eu consigo Proteger outras pessoas Com ela Tá Então você é uma pessoa Bem versátil Dá pra gente Ver como que a gente Vai fazer isso E você Inuri Então Bem O meu poder Quando eu toco com alguém Eu consigo copiar os poderes dela Mas só ao nível do meu braço Tá olhando pras pessoas assim Por exemplo Ela vai até O cara de pedra O Ediro Toca nele Ela toca nele Assim Os braços Ela vai se mexer Como se fosse Mecanismos Sabe Gears E tal E o braço dela Se transforma De repente Numa espécie de braço Robótico Feito de pedra É mais útil Se for alguém Que tem algum tipo De ataque Mas eu posso copiar O ataque dele Com isso Ok Mega Man Eu Ficou faltando alguém Falar? A gente sabe A Inal Amura A pessoa que lê Bem Digamos que Se eu prestar A atenção no combate Eu consigo Me tornar Tão rápida Ou tão eficiente Que outra pessoa Estreja lutando Eu consigo Copiar os movimentos Da pessoa Então Se eu estiver Ficando um inimigo Que é muito rápido Não necessariamente De super velocidade Mas muito ágil Muito Como posso dizer Um bom lutador Eu consigo me tornar Tão bom quanto ele No combate Você consegue copiar As habilidades Dos seus aliados Também? Não habilidades Apenas Como posso dizer A capacidade física A capacidade física dele Digamos assim Quanto ele consegue Se mover rapidamente Os golpes dele Qualquer pessoa Que eu estou observando Na verdade Pode ser um aliado Um inimigo Olha O Rayano Ele é bastante rápido Isso talvez ajude a gente Então Eu não consigo copiar A super velocidade dele Eu consigo copiar A capacidade de combate dele É porque a velocidade dele Vem de um Kirk Tipo Ela basicamente Só copia Habilidades físicas Inatas da pessoa Não complica a Kirk Sabe? Então Eu posso copiar Um talento de vocês Eventualmente Botando físico Eu posso copiar O Dodd O Perry O arremesso de vocês Esse tipo de coisa Ah E eu também consigo Ler a vida das pessoas Se eu passar a distinção Eu boto a bola na minha cabeça Isso não parece uma coisa boa Se você tivesse um poder De telepatia Eu ia ter uma Uma posição muito boa Pra você Não Infelizmente Eu não posso Você não tem telepatia não Não, não Eu apenas consigo ler A coisa das pessoas Não colocar coisas lá dentro Eu sou apenas leitura Não leitura escrita Ah Você consegue Você consegue ler Os inimigos Você consegue saber Informações sobre eles Por exemplo Que tipo de habilidades Eles poderiam ter Pra atrapalhar a gente Eu consigo ver O que eles estão pensando Na verdade Eu não sei exatamente Se eu consigo ver O que eles têm de habilidade Se você tiver a possibilidade De eles naquele momento Eu acho que ela poderia ver O que eles estão pensando agora Eu não sei Isso atrapassa Não é? Não Não tava nas regras A gente pode usar o quick De maneiras criativas Bem Ok então Eu posso tentar fazer isso Ela Começa a olhar pras pessoas Assim Eles conversando Assim E aí eu provavelmente Vou trocar de grupo Pra ver o que eles estão fazendo lá Porque Eu já não sei também Agora Fael Você Dá uma voltinha aí Vai lá na sala Brincar com o Iori Qualquer coisa assim Eu vou colocar as pessoas aqui Beleza Bem pessoal Eu tô aqui no PC do Fael Agora Pra dar certo o esquema Então eu tô sem a bicam Beleza Então vocês estão É eu chutei o Fael Da equipe Não ouvi Então vocês estão Num cantinho Conversando né E tá lá o Bakugo Olhando pra vocês Assim meio Esperando Alguém Falar alguma coisa O que que esse cara Do lado do Bakugo Faz aí Do meu lado aí Acho que é Sueki Alguma coisa assim Qual? Entre o Bakugo E a Kyoko Entre o Bakugo E a Kyoko Pera aí que eu tô perdido Ah Primeiro ali Ele é um cara Ele tá lá Meio quietinho Meio triste Nadando Olhando pra vocês Assim sabe Pode chamar ele Você pode chamar ele De Kitsueck Ou é Allen Allen? Oi Allen O que você faz? Ele olha pra cima Assim Tem um passarinho voando Digamos que eu consigo Me transformar Mais ou menos Um passarinho Ótimo Você consegue carregar Peso com isso? Se não for muito pesado Eu consigo Tive com uma bola De chuva Bricã Bem Isso é leve Ah Não é exatamente um passarinho É uma espécie de Ah Você sabe o que é um lobisomem? É Dependendo das histórias Eu conheço Digamos que eu consigo Me tornar uma criatura híbrida Entre um animal E um humano Então seria um passasome Ou alguma coisa assim Entendi Resumindo você voa Certo? Sim Eu posso nadar Se virar um jacazome Também Mas sim Ok Isso já é ótimo Ah O que eu estava pensando Bakugou é explosivo Então ele vai ficar pro ataque Certeza Hum Tinha alguma dúvida disso? Não Ah Deixar o O povo mais rápido Pro ataque Então seria O Bakugou Que consegue ser rápido Com suas explosões O Nifron O Izalt Com a sua forma de dragão O Alien Agora sabendo que ele vira um Meio animal A Kyoko E o Leirin Que eles são os que conseguem ser rápidos Aí ficaria o resto de nós O Todoroki O Tokaji Tudo pra defender Só que tem um problema O Yurei Ele consegue ficar invisível E voar A gente teria que pagar ele Acertar ele No ataque à distância Na verdade Não tem como acertar ele Tem como acertar a bola É A gente teria que acertar A gente teria que mirar na bola Nisso A Momo fala assim Qual de nós É o mais habilidoso Para acertar coisas à distância Bom Eu consigo Eu tenho meus Ataques à distância Que eu consigo acertar bem Normalmente Tem um garoto Do raio laser ali Eu acho que a pessoa Que tiver o ataque mais preciso Deve ficar focada Em tentar parar A habilidade do Garoto invisível Virar na bola dele Sabe? Sim Bom Eu posso tentar Eu normalmente Me dava bem Nos meus ataques à distância Poucos eu errava E eu tenho um ataque em área À distância também Então eu acho que Posso tentar acertar Já que eu não consigo acertar Só a bola Acerto tudo Mais alguma coisa Que vocês querem pensar em fazer? A mina A mina que fica invisível Ela pode ficar sem roupa? É Eu posso Quer que eu tirei a roupa agora? Ela começa a tirar a camiseta Assim Nós pensamos o seguinte Voa 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 uma Voa uma calcinha na Kyoko Ok Eu não sei se você é muito Robusta Forte Algo do tipo Mas Aparentemente não é Pensamos em deixar você Na defesa Na defesa Atrás Como Surpresa Caso alguém Passe pela gente Então você vai estar lá Invisível Pronta pra parar Quem tiver por lá Certo Desarmar a pessoa Sem ela perceber Que você está lá Certo Foi o que a gente pensou É Bocugo Alguma coisa Alguma reclamação Bem Contanto que eu possa explodir Daquele cara Ele aponta pro Kuroro Não tem problema nenhum É Nada contra Só bate nele Sem a bola E você Eu acho que você não vai enfrentar ele Eu acredito que ele vai ficar pro ataque E eu também não? Ele vai enfrentar a defesa Ah E se eu ficar na defesa? Eu acho que eu vou ser melhor no ataque Você é o cara explosivo Você é rápido Você É habilidoso Vai Tudo bem então A Mumu fala pra vocês Eu tenho Uma ideia de algo que a gente pode fazer Que talvez pode ser interessante Bom Pode falar Vem aqui Timinho Sabe? Uhum Ela custa pra vocês Bem baixinha Assim Eu posso criar outras bolas No meio do jogo Isso é interessante Isso é muito interessante Mas isso não Não para o jogo? Você fica com dois Dois bolas em campo? Não sei Não tem nada sério Sobre isso Então Não foi nada explicado Sobre isso Então E como a gente Vai usar isso? E como é que você sabe Qual a bola que tá valendo? Bem Eu sei qual é a mini E sei qual é a falsa Isso eu sei dizer Vocês talvez não saibam Mas eu posso indicar Sim Uhum Se você ficar no ataque Junto Como um Uhum Um running back Por exemplo Pode ficar você e o Naifron Do lado do Bakugou Esperando pra receber a bola Você Se ele passar a bola pro Naifron Uma Você cria uma outra pra você E sai correndo Eles podem trocar as bolas Ou qualquer coisa assim E os dois saem correndo com bola Certo Provavelmente Pode fazer outra pro Izao E distribuindo bolas pro time Certo Pode ser uma boa ideia Bom Então vai ficar no ataque O Bakugou O Naifron Izao Uhum O Allen Akyoko E você Certo? Ok Pra mim está ótimo E nós Vamos tentar Parar o resto do time Bom Todorix Você não vai poder parar O campo inteiro Debloquear o campo inteiro Mas limitando até a metade Eu acho que já ajuda bastante Porém Eu acredito que eu já vi o Yuri Atravessando paredes A questão é que ele não poderá atravessar com a bola Pelo menos não facilmente Hum Justo Ele atravessa a bola não Bom Parando pelo menos Metade de um campo Ah Só que tem um porém né Ele voa Hum Daí é complicado Isso vai ser um problema A gente vai ter que Tentar parar Impedir que ele receba a bola Que tal se eu tentar Bloquear o máximo possível do caminho E a outra pessoa que voa Fique lá perto Pra tentar parar a bola dele Você consegue Congelar o chão? Sim Impedindo Prendendo eles no chão Facilmente Se você parar A defesa deles A proteção deles A gente vai atravessar E alcançar o Poderback fácil Pode ser Impedindo que eles lancem a bola Ou algo do tipo Pode ser uma boa ideia Pode ser O único problema é que Eu posso Congelar a pessoa Juntos com isso Eu não tenho exatamente O controle de quem eu congelo E quem eu não congelo Hum Entendi É Então Essa era a ideia E a mina E a mina que fica invisível Então A ideia Eles não sabem onde ela está no momento Porque ela está sem roupa Eu estou aqui Ela está com você Se ela ficar um pouco para trás Na defesa A gente vai estar com um a menos Na linha Mas a gente teria que contar Com a vantagem do Todoroki Tentando parar todo mundo E não a gente E caso alguém passe Ela vai parar Quem passar a gente Porque a pessoa não vai estar esperando Que vai ter alguém ali atrás De qualquer forma A gente pode tentar usar ela Para já ir direto Correndo Porque ninguém vai ver ela passar A gente pode usar ela Tanto atrás Como na frente A princípio Eu pretendo usar ela atrás Para Como proteção Se a gente ver Que eles não estão passando A gente está conseguindo Bloquear bastante A gente pode tentar Usar ela mais na frente Para Tentar parar melhor Ou algo do tipo Bem Acho que é uma boa ideia Uh Interessante isso Bom saber Naifron É Você vai ficar no ataque Naifron Então Seria bom você Esquentar a bola Duvido que eles vão Querer encostar nela Depois Você deixar ela fervendo Deixa eu explicar O Nefron está Mandando mensagem Que ele Pode esquentar a bola Essa mina Essa mina consegue Arremessar E fica invisível Aí ou cai? Ela não parece Ser muito habilidosa Mas ela consegue Mas ela tem força Ela tem alguma coisa De força? Ah Ela deve ter um De força Peraí O problema é não ter mira Porque Porque o Yurei Ele tem um tempo De respiração E o campo é grande Pra caramba Tipo Se ele Simplesmente Se eles passarem a bola E tentar correr Pra eu chegar Marcar o ponto lá Ele pode Simplesmente Ter que parar No meio do caminho Então Se a mina Conseguir pegar a bola E arremessar Pra frente Pra quem estiver Na frente Tocagem Você se transforma Num lagarto Seria isso? Na verdade Ele é Meio lagarto Já Sabe Ele tem o corpo Já meio lagarto Agora tem um Rabo de lagarto Nele É Digamos que Eu sou Um garoto lagarto Ok Como você vai ficar Na defesa Também Pra gente Tentar atravessar Mais fácil Você pode tentar Derrubar eles Com o seu rabo Você tem língua comprida Também? Já que você é meio Não Não Minha língua não é Comprida Infelizmente Eu tenho Guspe ácido Pode ser útil Pode ser muito útil Bom Mas Você ficando na linha Derrubando eles Pra eles Pra gente conseguir Atravessar Já vai ser Bem útil Qualquer coisa Você tenta Guspir no Você consegue Cegar a pessoa Por exemplo É uma coisa É ácido Não é exatamente ácido É mais Que eu posso dizer Tóxico Deixa a pessoa Envenenada E coisas assim Entendi É gente Pode ir eliminando O pessoal Fora que lá Tem um Cara que corre Tem dois que correm Sim Eles tem um pessoal rápido Então a gente vai ter que Tentar parar eles Por isso que eu queria Até que o Todoroki Parasse metade do campo Já ajudaria A gente teria que Se preocupar com o voo Mas daí A gente ia guspir E tacar raio E atacar tudo No Yurei também Pra acertar a bola Porque ele Pelo que eu já vi Lutando com ele Do lado Ele Nada acerta ele Quando ele tá naquela forma Certo então Outra coisa que a gente Tem que se preocupar É com o gás O gás Ele faz Uma área de gás Que vai atrapalhar bastante Ele deve ficar na defesa Sim Ele pode fazer dormir Bando nisso Então Ele vai ficar na defesa Ele vai encher o gás Em algum canto Do campo Ele vai ficar com gás lá Sim Ele vai bloquear uma área Certeza Mas tem como O Yzal pode voar com a bola Não é normal Sim Transformando em dragão É uma pergunta importante O dragão dele vai colaborar Por enquanto Ele tá na forma normal dele ainda Por enquanto Mas agora Como ele é um NPC Colabora Agora Vamos lá então Sim Vou chamar as pessoas de volta Aqui viu Azul Como é que é a tática lá Azul 32 Azul 32 Vou chamar as pessoas de volta Aqui Que eles tem uma Finalização da conclusão deles Eu já volto Ok Ah Vamos lá né Ah Basicamente A garota Tá pensando lá Parece que eles Estão planejando Altas Formas de conseguir Parar Um tal de Fantasminha Boa Tu faça o principal Caralho O que? O que eu perdi Só isso? É Eu voto Jorei na defesa Eles também Estão Eu acho Que parece que Eles estão Tantando uma estratégia De Barco Não tá muito feliz Com a estratégia Ele queria Bater em alguém Mas ele não consegue Bater nessa pessoa Ele acha Pelo menos Que pessoa? Acho que no Curoro Ele só tá pensando nisso Sabe Chinê 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 O tempo todo Eu acho Que tá indo Bem no Do que A gente planejando É Mais ou menos Isso que eles estão pensando Não tem mais Muita informação Ah Aquela garota De cabelo preto Ela tem Uma estratégia Muito boa Mas Eu não consigo entender O que ela tá Podendo dizer com isso Mas parece que Uma estratégia Boa Talvez Talvez Mas Se você tentar Explicar pra gente O que ela tava pensando Talvez a gente Consiga entender Não sei Eu não entendi direito Alguma coisa Sobre Couro Eu não sei Couro? Couro Ok Talvez Ela vai investir Tiazinha Muito obrigada Namura Tchau Muito obrigada Bem Quais a estratégia De vocês Então Vamos decidir Namura Você vai ficar No banco Lendo a mente Do outro time E passando Qualquer informação Que você puder Pra gente Hum Interessante Ela já pega o livro Dela e senta No banco Não consigo Vê se Presta atenção No jogo Pra passar As coisas Pode deixar Ela não apaga No jogo Droga Daquele suspiro Assim Tipo Talvez Seria melhor Deixar Ela no banco Mesmo De qualquer forma Seguinte Nossa estratégia É uma coisa Bem simples Nós vamos Tentar fazer O ataque O mais rápido Possivel Portanto Nós estamos Deixando Ida Hayano Oi Não Então Ida Hayano Oshaku Sakura Inori Itsui E qual Estratégia Tem que Passar Atsui Pra cá Passa Passa A bola Pro Ida Ou Hayano Ida Hayano Faça O Oshaku Quem Vai remessar Oshaku Quem deles É O Quarterback A Sakura Isso vai Dar tão Errado Mano A A Atsui Fala Não se Preocupe Sakura Ninguém Ira Passar Por Min Kero Eu Não sei Muito Obrigada Do Senha E Pra gente Fazer Qualquer Goal Kick Yoshaku Tira Gravidade Da Bola Ok Pode Deixar Comigo Não Se Esqueça De tirar Gravidade Das Pessoas Que Tiverem No Caminho Pra Tirarem Do Caminho Mas Ah Inori Aqui Vai Copiar O Poder De Quem De De Quem Precisar Eu Posso Copiar O Poder Do Outro Lado Também De Todor Aqui Considerando Que Ele Vai Estar Na Defesa Bom Então Nós Seis Aqui Vamos Ficar Na Defesa Gastroger Você Vai Ser Uma Defesa Mais Tática Você Vai Criar Fumaça Para Impedir Os Arremessos E Recepções Do Team Adversário Ok Além De Que Seu Gás Pode Derrubar As Pessoas Pode Deixar Com Eu Seria A Última Linde Defesa The Lester The Psycho Defensiless Katsuro e Tokoyami Vocês Tenham Coisas Parecidas Impeçam Os Adversários De Passarem Protejam As Outras Pessoas Mesma Coisa Com Kurishima Ok Eu Estarei Na Defesa Porque Espero Que O Bakugo Vai Pra Cima De Então De Alguma Maneira Vou Tentar Ficar Segurando Ele Vai Ficar Os Dois Defesa Você Vai Eliminar Qualquer Pessoa Que Estiver Tentando Atacar Eu Vou Atacar Eles Pode Ir Com Tudo Eu Cura Depois É Só Você Quem Estiver Com A Bola Você Atravessa Tá Bom Beleza Especialmente Se O Bakugo Estiver Em Estou Voltando As Pessoas Aqui Beleza Pessoal Ok Tá Mas Dá Dano Essa Pô Tá Dando Pra Caralho Beleza Como Que Tinha Ficar A Mesmo Costela Oi Vai Ser No Ataque Isso Bakugo Naifron Izao A Kiyoko A Momo E E O Allen Certo E O Resto É A Defesa Então Vocês Vem os times Então Você vê Basicamente Os Times Se Dividindo Em Dois Grupinhos Eles não Sabem Qual É Qual Grupo Né Tipo Tem Dois Grupos De Cada Lado E Tal Sabem Qual É Cada Grupo E Vocês Percebem A Inamura A garota Que lê No banco De reservas Lendo um livro Basicamente Fazendo o que ela faz de melhor Ok O Bakugo fala Ainda bem que eu não chamaria pro nosso time Muito inútil Tô vendo tudo Alto Ou Baixo O Isao Chegou Vocês Né Já Disseram Quais são os dois times Então Já Sensei Já Bem O capital De cada time Vem até aqui Vamo lá né Até onde Até ele Tá aí Tá aí no Veio Imaginariamente Ele pega uma moeda Alto ou baixo Por ouro Alto Você quer começar no ataque ou no defesa Ataque Traga a bola pra você Basicamente Perce Eu vou Passar a bola pro time de ataque Passar a bola pro time de ataque A gente acha que foi uma besteira aqui Gente Não consegui pegar a bola Peguei Então Time de ataque Está com a bola Time de ataque é A da Sakura O Sakura O Sakura O Kururu te arremessa a bola Boa sorte Boa sorte O time de defesa O time de defesa sai pelo outro lado Costelas Começa com a defesa chutando a bola Onde? Como que é isso mesmo? É? Não é? É Começa lançando a bola pra ele Chutando O outro time chutou a bola O meu time chutando pra eles Chutando pra ele Como é que é? O time da defesa chuta a bola pra gente É Normalmente pra devolver a bola Isso É O kickoff Começa na linha de 30 jardas Não é? Se eu não me engano Mais ou menos Se eu não me engano Aí são uma fegra de futebol americano Eu também não sei direito não Bem Se posicionem como vocês quiserem Jogadores Nossa senhora Esse campo é grande Vai rolar Esse campo é grande Sim Cara Eu falei Ah Vou reduzir aqui Mas não rolou A gente começa na linha do meio Onde é que começa essa porra? Você tem que começar atrás da linha do meio? É Você não pode passar a linha do meio Mas vocês escolhem onde vocês vão ficar Pelo que eu entendi É Bom Vamos pra frente então Na verdade ele chutou a bola Onde cai começa Na verdade Não é isso? Não é assim que faz? Então Normalmente sim Não é A gente chuta a bola Se eles chutam a bola Onde a bola parar É onde começa? Tipo Vocês podem fazer o gol Então Não Acho que não Beleza Só chutar Ok Quem é o melhor pra chutar? Oh Onde seu Pode usar o Poder? Pode Só não pode matar o coleguinha E nem usar celular É verdade Ok Quem não colocou essa regra Não pode usar celular É só ver todo mundo guardando celulares Então eu vou lançar um raio na bola Caio Pra lançar a bola Beleza Cadê, cadê, cadê Aqui Eu tenho que escolher o target Dá pra escolher a bola? Dá Onde você quer jogar ela? Onde você quer jogar ela? Onde você quer jogar ela? Distância máxima é uns 500 metros É muito longe Pode lançar onde você quiser É verdade Caralho Caralho Tem oito rank, né? Pode colocar ela aqui Se eu quiser É, vou deixar o mais atrás possível Cadê? Aonde? Seleciona um quadrado aí Aqui Caramba Então basicamente O Hiroshi Ele vai até a bola Fica a mão dele Lança um raio na bola A bola sai voando Significada, cara Vai parar lá longe Porém, como tá Muito mais longe do que o seu alcance máximo Fala pra mim 2d6, Costela 2d6 Ó, vê o que a Naifra mandou lá no No meu shot Foi o chute inicial De um jogado no futebol americano Normalmente chutado depois De uma pontuação Ou no início Do primeiro ou segundo tempo Ou no começo De uma prorrogação No nacional futebol league Ele é feito Da própria linha De 35 jardas De um ditador E da linha De 30 jardas Do futebol americano É isso mesmo Então, cara Se você Dá uma pancada na bola Ela vai parar um pouco Longe de onde você queria Ela vai parar aqui Basicamente Aqui Começa A bagaça Então Aqui é A farmigerada A linha De Como que é a linha Nela? Screaming Screaming Vocês não podem fazer arremessos O arremesso tem que estar atrás dessa linha Pra arremessar a bola Basicamente Ela tem que estar atrás dela Podem se posicionar Aqui vai ou tem que ser tipo aqui? Aí Beleza O time de defesa Também não pode passar dela Não que sobrou muito campo Pra vocês passarem No começo não Depois até pode Mas Ó que é por parte Que eu vou chegando Pessoal Tira a bola De qualquer jeito Tipo se eles pegarem a bola Ele fodeu Não Se eles pegarem a bola Passa com o ataque Eles não vão poder pontuar Peraí Peraí O ataque é a Mariana E os NPCs É Então Abandonada Sabia como a gente confia em você Mariana Não Me entregaram pros tubarões Eu sou o boi de piranha Eu sou o boi de piranha Cara Todoroki Aqui na minha frente Véio A Tio fala Fique um pouco pra trás Sakura Eu passarei a bola pra você Quero O quarterback Pega a bola Se alguém passar pra ele Quero Então tá as três meninas A Shako A Tsuyu E a Inori Tentando proteger a Sakura Porque ela é a quarterback Que vai arremessar a bola Ai meu Deus A minha vida é ridícula A minha pobreira é ridícula Eu odeio a minha vida Pode ser colocando uma aqui Não tá É Você não tá vendo ela Ah é justo Oh shit Falei que essa estratégia Funciona Ela tá em agulha Não tá vendo ela E ela tá pelada Vocês fizeram com a garota E ela tá pelada Rola a iniciativa Todo mundo No caso eu rolo a iniciativa Eu só deixo na linha de frente Deixo O tocaj E a A outra mina Desveneno A mina Pode deixar Pode deixar comigo As galera são na frente Não é ela Ela é pro lado Mais ou menos Aí o outro vem aqui do meu lado A única pessoa que conhece de esporte É que de verdade É o costela Eu acho Beleza Tom Hayano Hayano começa Os spits já começam né Então né Na verdade Vai ter que tipo Esperar até a vez Da Da Tiazinha agir Ele pode agir se ele quiser Mas ele vai ficar parado Ele tá Não tem muito o que fazer Em relação a isso E Basicamente Ou a Izawa Ele olha Se tem posição Ah Vai começar já Desculpe-me Ele vai Na frente Sai do saco de dormir Pega o O apito dele E Isso Muda a música Qual que é a música do Super Bowl? Não é essa que eu queria Eu quero You Say Run Qual que é ela mesmo? Eu mudei o nome da música? Só o quarterback pode fazer Passes? Não No começo do jogo é Assim Pra frente da linha Só Pode fazer um passe Inclusive Pra trás da linha Assim Que é um começo pra frente No começo do jogo do quarterback Pode jogar pra trás à vontade Mas pra frente Só um que é o quarterback que faz Sim Então A gente pode fazer Pode falar Não A gente pode falar Tipo Eu posso falar Por exemplo A Tsuyu Passa A Tsuyu passa a bola Por um dos dois Aqui Logo Agora No começo do jogo Não sei Pode que o Tsuyu O que? Lá de fora? Pode Tipo Enquanto eles não estão aqui E aí eles podem atravessar a linha Isso é válido? Sim 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 Enquanto a bola não sair dali Ele não pode Na hora que começa a partida Que ele Lança a bola Pro quarterback Aí eles podem avançar Se avançar Antes da bola ser lançada Tem falta Tá Então tem que passar Pra Sakura É Tem que passar A bola Tá Mas a Tsuyu Ela não pode jogar Ela diretamente É isso que tá falando É Isso que foi minha pergunta A Tsuyu não pode passar Diretamente Pro Não Ela tem que jogar Pra trás A bola Entendi Cadê a música certa Vou adicionar de novo Vai Mais fácil Boa sorte Pessoal Super bom Ok Tô lá atrás Só que eu olho pra uma cara Com você Tipo Eu não tenho sorte Claro que tem Tipo Você tá aí atacando De tudo que você queria Não Era tudo que eu queria Não Eu queria um poder Bom Que fosse útil Eu queria poder Bater nos outros Traduzir Mas você pode Você pode Mais que todo mundo Eu queria poder Pra cadeia Depois de bater Alguém Você não tá entendendo Isso é um petiche Bem estranho Começou Beleza Primeiro a Aji É Tsuyu Porque ela É a primeira aqui Que eu agir No canto da Sotela Ela Pega a bola E passa Pra você Sakura Beleza Assim que eu consegui Pegar a bola Essa bola Cargadinha Pronto Tá com você A partir de agora Vale tudo Eu sou um alvo Velho Eu sou um alvo Gigante Na minha cara Vamos lá Kai Eu vou Preparar a ação Se ela for lançar Pra qualquer um Pro Ida Ou pro Hayanna Eu vou tentar Acertar a bola No meio do caminho É Beleza Bem Garota Invisível Faz alguma coisa Todoroki Ele vai andando Até vocês Aqui Se concentra bem Pisa no chão E cara Esconjular tudo Ao redor dele What? Caralho 60 minutos Todo mundo Falou Até o time dele Caralho Ele falou Que não Controlava Isso de Hater É o que? Reflexão O que? Dodge? É Eu acho que O pessoal Não tava muito Preparado Pra esse Não Ninguém Estava preparado 17 É Deleza Esqueci que sou eu Controlar 20 Pessoas É É Eu e a Sasha É Eu e a Sakura O resto É você Ai 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 Pera ai Cadê meu Dodge 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 Eu só com Dois Não Eu tirei 3 No dado Bem O pessoal está Paralisado Que bom A Sakura Está imobilizada 17 Não vai? 17 Eu tenho mais 5 Deu Ah beleza Então só tem apenas 10 Você conseguiu pular Pular E você tomou parte do Do dinheiro Sacanás dele Você tem uma ação Só Não é? É isso que Deleza Faz? É Deleza Só tem uma ação Você tá um pouco Gelado Você tá um pouco Gelado Cara O Hiroshi Tá Nutrificado Você tá No gelo Ô Tocage Vamos lá Eu quero Mais legal Você vai saber Que ela É invisível No passado Olha onde que ela estava Pacete Porra Ela toda não precisa ver O que aconteceu É mais fácil Nossa Bellio Coitada Imagina ela pelada Congelada Que bom Como diria uma amiga minha É literalmente um fil de congelar a testa Literalmente Beleza Beleza A menina e vizinho Cara Ela passou O Hayano Tá apenas Dazed Não tá totalmente congelado Então o Hayano Tá apenas Dazed Apenas um nível A Oshaku Passou Cara Deu um pulo Absurdo Passou A Tsuyu Também Quero Quero A Inori Tá apenas Dazed Também Tá congelado Apenas A Mina Ela está Dois níveis Mas ela está Imobilizada Não consegue se mexer Mas ela consegue agir Ainda Só tá imobilizada As meninas Estão todas Acostumadas A desviar de gelo De Husband O Hyuga Pula pro lado Eu sou o rei do gelo Não é você O Tokadi Tá apenas Dazed Aquela onda De gelo De gigantesca Eu acho Eu não rolei O Ida Acho que eu não rolei Para ele 4, 5, 6, 7, 8 E o Ida Está imobilizado Que bom O gelo Conjelou metade As pessoas E Noori Bem Ela está Deized Tem uma ação Só Então ela só avança Para o Todoroki E quer tocar ele Eu quero Esse poder Eu quero Mas ela está Ela está meio gelada Ela pode mexer Apenas um Pode só mexer Para tocar Então ela apenas vai Até ele Fica parada A Mina Está imobilizada O que eu faço agora? Está toda Que é gelada O Tokaji Traga Sakura Então Eu tenho que jogar Para uma pessoa Ou posso jogar A bola Para a frente E a pessoa Pega ela Lá na frente Se a bola Cair no chão Não é possível Não é possível É Se Eu não vi Na verdade Não Na verdade Se errar o passo É passo em completo Aí acabou Aí toca de lado Então vai para a defesa Você já vai fazer assim É verdade Tem que esperar alguém Alguém correr A pessoa pode Pode esperar alguém Chegar lá E você passa Mas ela pode passar Para o Rayano E o Rayano vai O Rayano está congelado? Ou você tem que fazer o passo Lá para frente? Não Você vai passar Para quem quiser Para frente Você pode passar agora Na verdade Não é só um passo Para frente só Você pode esperar E você correr E você passa Se você quiser Eu acho que é mais Para você passar Para ele agora E ele sair correndo O Rayano está congelado? Não Não Ele está apenas Desde igual você Então está bem Eu vou Eu falo Rayano Pode passar Ih cara Ele está do seu lado Você errar esse passe Valeu Caio Ele pega Eu passo A Oxaco A Oxaco Vem até aqui E assim Todoroki Fica com medo De mulheres Para o resto Cara Tem três mulheres Em cima dele Olha só Mas ela Ele esquiva Do top dela Consegue Pula para o lado Esquiva do top dela O que é isso? Está todo mundo Quer me tocar? O que é isso? O que está acontecendo Aqui? Desde o Rayano Ele vai ganhar o complication Ele vai ganhar o complication Medo de mulher Até o terceiro ano Beleza Alto ou baixo Pessoas Do chat Alto ou baixo Para o Rayano Se complicar Ele já vai começar Agora Alto ou baixo Alto ou baixo Beleza O Nifron Pediu alto E rolou alto Então cara O Rayano Ele começa a correr Assim Ele vai na velocidade Absurda Ele chega a ser Supersonic Ele é muito alta A pit 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 Atravessa o campo Assim Uma brincadeira Porém Ele passa em frente A Grota Invisível O que é isso? Ela vai ter Ela vai tentar Ela vai tentar Parar ele Basicamente Sabe Ela vai tentar Disrepitar a bola Ele está correndo Ela vai tentar Dar uma Uma ação de Desarme nele Você armou Caralho Eu comi Eu comi Sabia que ela ia funcionar Ela atirou um 3 e um 8 Ainda não Tem que fazer o teste de força Tem que fazer o teste de força É verdade Esqueci Obrigado Vai lá Rayano Sempre confiei na sua força Pô cara Por que pra mim Você fala dado ruim Cara Tá injusto isso Tá contra o meu time Pelo menos O desarme está fácil É Ela é boa Ela é boa Em desarme Gente Ela é invisível Ela não vai Faz de bom Ela tirou 4 Ela tirou 3 no dado Não Ela tirou 20 Para acertar Mas o problema Foi a força Da que foi 4 Ah sim Peraí Rayano 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 Ela não é muito forte Para fazermos óbvias Agora vamos usar a força do Rayano Rayano tem muito de força também Cara Caralho Ele empatou Como assim Quando empata a defesa ganha né Eu sei Todo jogo é assim Quando empata a defesa ganha O Pathfinder O ataque ganha Cara Se chegou na nossa Quando é ataque existido Se eu não me engano É É quem tem o maior número No caso empata Aí eles falam de novo Então né Caralho Agora fudeu Esse foi pra quem Caio Esse foi pro Rayano né Esse foi do Rayano Ah então tá bom Deixou do Rayano Como é que a bola Na defesa Primeiro com o ataque Primeiro você ataca Depois você defende Cara Não conseguiu Então Você vê uma mãozinha Tentando parar o Rayano Tentando pegar a bola dele Tipo Bate na bola Pá Aquela bonha invisível Assim batendo na bola Pá Ninguém viu isso Só o Rayano E ele continua correndo Cara Ele continua correndo Atravessa o campo Porque Atchidão 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 Boa As pessoas estão comemorando Eu posso curar quem está congelado agora? É sério isso velho Atravessou o campo É sério isso velho Atravessou o campo Então ele corre lá e Bate no gelo Atchidão Atchidão 6 pontos Para o Team Kuroro Alguém quebra as pernas Alguém quebra as pernas desse Mãe aqui por favor Ela está só com uma calcinha Atualmente Atchidão Atchidão Eu tiro o meu blazer E entrego Não caiu Não caiu Que diferente Jogo psicológico Eu vou dar uma subia Não sei se você vai subir agora Eu vou dar uma subia para ela assim Mandou bem Cara, tem 3 garotas no time, você vai tomar tantos tapas, velho. Ah, é verdade, tem o Master Point, tem o Master Point. Então, algum de vocês podem tentar chutar pra fazer o Master Point da linha D35, Chardas, né? Ô, Thiago. Na verdade, um segura e o outro chuta, não é? Ou não, a bola fica no chão, né? Na verdade, é, tem a linha, na verdade, ou o Tenter manda a bola, o cara segura, posiciona no chão, o outro chega e chuta. É, bem legal. Ah, e quem não consegue chutar, acho que era mais fácil pra ele resolver o problema. Mas é que se o Chaco segurar, ela pode tirar graça. É verdade. É verdade. Mas é verdade. Tem a mira, se ela passar pra fora dos aros, não conta, tá ligado? Sim, sim, tem a mira, tem a mira. Então, vocês querem fazer assim, o Chaco segura e alguém chuta? Pode ser. Pode ser. Você vai chutar. Mariana? Pode ser. Mariana que tem a melhor... Eu não sei se conta como throwing, com os pés. Não, com os pés você tem que usar a sua própria destreza. Ou você pode bater um batom de... Oi? Posso bater com o taco de beisebol? Finge que é uma bola de beisebol. Não, né? É força, é... Não. Você pode atirar na bola? Você pode atirar na bola. Se você quiser. Não, segura e eu atiro na bola, então, beleza. Você pode atirar na mesa. Vai errar nisso. Então, a Oshaku segura a bola assim, ela começa a flutuar. Ela tá flutuando assim. Você espera, mais ou menos, tentar o ângulo, sabe? Porque ela tá no ângulo certo e atira. É só acertar a linha reta. É tipo aquele jogo de bola de arrow. Pode rolar? Pode rolar. Tipo, ela negou completamente... Não, ela atirou um no dado! Não! Ela atirou um no dado! Só o tiro! Ela atirou no Oshaku, né? Só o tiro! E a bola sobe! É pra infinir! Perdemos a bola. Vocês tem outra bola invulnerável aí? É só ela juntar os dedos. A bola desce. Ela... E a bola desce. Não ganharam o extra point. A gente vai tentar te dar. Eu acho que isso é o que importa. Sim. Sabia que vocês estavam... Mas pelo menos um foi agora, velho. Não foi jogando pelas pessoas. A pessoa não vai marcar o Rayana agora também. Com certeza. É tipo anime de esporte, cara. Se o cara faz o ponto maravilhoso, todo mundo faz o pau pra cima dele. Quer nem saber. Exatamente. E o time de defesa de vocês sai. O time de ataque entra. Posso curar as pessoas que entram? Acho que não é assim. Ninguém tá mudando. Ninguém tá mudando. É só gelo. Então a gente sai. Acho que o Todoroki consegue evaporar também. Se ele quiser. Sim. Se ele quiser. Ele quer. Ainda estou impressionante pelo fato do cara ter atravessado o campo aí. Ainda estou impressionado com o poder do Todoroki, velho. Pelo Bakun que está calado. O Bakun que fala pra vocês. Da próxima vez, congele o cara certo. Me deixa na defesa, por favor. Quero quebrar as pernas dele. Todo mundo quer quebrar as pernas dele nesse momento. Tem que fazer o tipo de ação. Beleza. Alguém da defesa tem que chutar a bola. Pra mandar ela lá pra trás. Pra quem a gente começa. Algum de vocês. Tem que fazer o tipo de ação. É basicamente... Fazer uma... Dizer a sua força. Onde você vai querer chutar. Basicamente. Quanto você tem de força. Não pode ser por quirk também? Oi? Sim, pode. Pode. O Costelar deu um tiro de raio na bola. Quem tiver um quirk de ataque bom aí pode jogar. Eu posso bater na bola. O Tokoyami pode bater na bola. O Yurei pode bater na bola. Eu posso dar um soco na bola. O Gasuga fala que eu posso deixar a bola esmoçada. Ah, vai... Talvez você, Peppa. Você que acha que tem um ataque bom? Eu acho que o do Yurei é melhor, não é? Meu poder é forte. Mas minha precisão não tomou. É que não sei se o Yurei consegue jogar balões com o poder dele. Consegue? Ah, não sei. Porque ele tinha bala no meio. Não sei se o Peppa consegue também. Você consegue, Peppa? Você consegue... Você aperta as pessoas pro seu poder, né? É, então. Meu poder é como se fosse um soco. É tipo... Ah, tá. Isso foi de boa. Tô correndo, tá certo? Uhum. O meu poder é baseado completamente em força, sim. Então eu posso rolar um ataque? Fique à vontade. Beleza. Ah, eu rolei o Unarmed. Eu não rolei o ataque. Quanto é seu... Quanto é seu rank de força, Peppa? Ahn... É... Sete. Mas eu tenho multi-ataque. Não, isso não faz diferença. Você consegue atravessar o campo inteiro. Onde você quer colocar? A bola. Consegue atravessar o campo inteiro mesmo? É. Sim. Se você comecei a colocar a bola, a gente... A mesma coisa? Vai lá atrás? Então. Põe aqui. Caio, eu já posso me transformar? Ah, então. A gente já pode estar preparado? Eu espero que sim. A bola aqui. A gente já pode estar transformado, então. Pode, pode. Não. Uma dúvida. É... Se eu me transformar, o pessoal pode escolher, sei lá, esperar uns 3 minutos antes de começar o jogo? Não. Não. Eles estão em 40 segundos, se não me engano, pra começar a jogar com uma agressa dessa. Parece que eles tinham um ponto gigante. Beleza. Então, é ali. Podem se posicionar lá, pessoas. Como vocês quiserem. Quem que é o quarterback de vocês, exatamente? Caio, eu não consigo movimentar meu token. Eu consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Acho que ficou como o Bakugou que ia ser, né? Deixem comigo. Ah, pera aí. Como é disso? Ah, a mina já consegue criar outras bolas, Caio? Ou não? Tem que esperar o jogo começar. Como sim? Ela pode criar outras bolas. Espera fazer... Espera fazer a defesa lá, que ela cria e... Na hora do passe, ela joga pra outra. Que? Que que tal, pessoal? Que o campo é tão grande que... Beleza. Stefan, o que você se transforma? Eu tô pensando aqui exatamente no que eu vou me transformar, mas... Eu não consigo mover o token. Eu vou me transformar na Queen. Beleza. Você vai matar as pessoas? É isso? Tá bom, né? Eu vou me controlar pra tentar fazer isso. Caio, eu tô invisível, tá? E eu tô preparado pra se alguém tentar passar, eu vou dar uma investida. Calma, que quando eu tô te preparar, vai ser na hora do jogo. Não sei. Nosso time, pelo menos, é decente. Pra invisível, ela caiu roupa. Então, o Stefan se transforma nisso aqui. No outro lado, o Izau se transforma na forma de dragão dele. O Naifon já pega o lobo. O Naifon já pega o lobo dele e tal. O Ketsuake lá faz alguma coisa também, eu acredito. O Ketsuake também se transforma. Ele se transforma nisso aqui. Quando ele começa a crescer umas asas nele, com penas e tal. Ele tá um pouco em cima do chão, assim. Futurando um pouco em cima do chão. Caiu, o Naifon tá em cima do lobo. Que carnaval, hein? O que foi que você falou isso, Kai? O Naifon falou que tá em cima do lobo. Beleza. Se coloquem aqui, pessoas. Podem se colocar aqui. Ah, sou eu. É você que tá fazendo o controle pra todo mundo. Isso aqui é muito complicado. Você podia ter feito queimada, Kai. Ia ser a mesma coisa. Ia ser a mesma dificuldade. É. O Yuri tá lá atrás. Na próxima dá um NPC pra cada um controlar. Porque daí te ajuda. Eu acho que eu farei isso. Eu acho que eu farei isso. Onde eu coloco os NPCs aqui? Antes que eu coloquei eles. Qualquer estratégia de vocês. O Tokoyami acho que vai ficar um pouco pra trás mesmo, né? O gasto, depende do alcance dele. Acho que é o alcance. 30x. 30x. Ou 15x. Acho que é 15x. 15x. É. É menorzinha. Isso é a área ou o alcance dele pode colocar a área? Não. É a partir dele que sai. Ah, a partir dele? Então coloca ele mais pra frente. Coloca ele mais perto de mim, sabe? Não. Não. Ele tem um próximo lugar com ele e quer eu vá mais pra trás? Pode ser. Pode ser. Beleza. Rola a iniciativa, pessoas. Todo mundo rolou, né? Uhum Acho que... Você tem que clicar no seu token, aí você vai lá em cima e tem o botão de iniciativa Você coloca a iniciativa, tipo, eu rodei agora pra você Viu? Beleza Tem Quem vai tacar a bola é a... A Momo A Momo Então, guardei um caralho de baixo Todo mundo se encarando, assim Até que ela, finalmente, pega a bola e joga pro Bakubo Vez Visal Cara Ela só jogou a bola Ela não... Ela não usou os poderes dela, não Aí eu não sei se você percebeu Não tem direito a poder... Perception Pode aí, talvez Pode rolar uma... Pode rolar uma Perception em vocês Embora que eu acho que eu não sei se eu vou passar Porque eu fiquei Perception diminuído nessa forma Pode rolar uma Perception Pode rolar uma Perception É, muito mala Perception não é ruim Muito pela precária Eu tenho 12 Eu tenho bastante skill Ela não é muito boa, mas faz só o que ela tá fazendo Ela passa uma bola, mas tem uma bola na mão dela Tem duas bolas Tem duas bolas? É, uma bola com o Bakubo e uma bola na mão dela Alguma parece diferente da outra? Ou mais diferente da original? Aí é difícil vocês perceberem Aí você tem que, tipo, talvez pegar na bola pra descobrir Tá Não, mas tudo bem Mas eu acho que dá pra imaginar Que pelo menos por enquanto a do Bakubo é pra ser oficial Porque ela não pode... É... Voar Continuar com a bola na mão e sair correndo É Vez o Gassuga Vez querem que ele bote as pessoas pra dormir? É isso? Ou faça Gass O que você quer que a gente faça? Ele só pode atacar quem tá com a bola, né? Ou quem tá protegendo a cara da bola No caso esses três aqui da frente Isso conta com proteção da bola Não, mas o Todoroki chegou lá e congelou todo mundo, né? Então eu imagino que... Bota os três pra dormir então É, não teria nenhum problema Se eles dormirem e a bola cair, bom pra gente Mas afeta os amigos também, né? Afeta os amigos também Afeta Ele vem até aqui Bem Gás de poison, gás de sono ou gás alucinógeno Gás alucinógeno Hummm Alucinógeno... Eu tenho cinco bolaaaaaas Eu só tenho... Eu só tenho uma pergunta É... Se bater na pessoa que tá com a bola falsa conta como falta ou não? Ainda é uma bola, ainda pode bater. Pode bater, eu acho. Tipo, não dá pra saber o que é falta ou não, na verdade, né? Beleza. Então, beleza. Todo mundo nessa área rola fortitude. Ele não consegue diminuir isso aí, né? Não. Tá. Então a gente vai na frente e começa a exaular a gasta. Eu vou ter que rolar também, então. Próxima vez a gente vai ficar longe dele. Pra ele não rolar? É que eu achei que podia diminuir a área. Não, não. Vocês ficaram com inveja do... 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 do Dorothee, isso sim. Uhum. Bom, eu passei. Alguém rola dois no dado, alguém rola dois. Eu sou um bato, Dorothee! Caramba! Caiu, odeia meu time, véi. Os meus jogando contra você, que é que dá o Dorothee! Eu vejo como... O Nifron... Ah, vamos botar aqui! Uhum! Uhum! O cachorro... Uhum! Põe guarda em volta, assim, tipo, gata e deita assim. Uhum! Desaparece, ele deita no chão. Uhum! 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 Aí a Azurou, ela passou por um... Só tomou um nível, então ela está apenas Dazed. Ela está meio sonolenta, mas está ok. Uhum! 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 Já fiquei muito tempo fora do jogo pra dormir agora! Uhum! Uhum! E o Bakugou está defenseless. O Bakugou está... Uhum! 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 Meio zonzo assim, sabe? O Bakugou está meio zonzo. Jurei. Dúvida. O Bakugou está defenseless. Eu posso derrubar ele na área onde ele está? Pode. Vou pra cima dele. Ele está com a bola, cara. É a sua chance. Eu vou lá, cara. Eu vou atravessar ele. Prende a respiração. Inutilizou o Bakugou. Olha! Tu vai correndo por aí as pessoas, afetando todo mundo, chega o Bakugou e... Usa o seu corpo especial nele. Pode usar. Pode parar de ataque. No momento, ele usou ele para o resto do ano letivo. Ah, eu não lembro como que funciona isso. Tem macro para isso no Robint? Deve ter. Não tem... São tokens? Ou... Espírito All que está usando, não é? É verdade. Acho que eu tenho que tocar no meu token. Espera aí. A gente se acerta por causas óbvias. DC 25 versus dodge. 25 versus dodge? Acho que é. Na verdade... Não, é 17, não é? Ah, não. Tá certo, tá certo. 25. DC é 20. Compare o ataque com 85. Metade da dodge talvez, não sei. Ah, peraí. Ele está defensas lá, né? Ele está defensas lá. Ele está defensas, eu não sei como isso funciona. Mas eu acho que é só defesa ativa que isso conta. Defensas, não sei. Eu acho que é. Não é... Mas dodge é uma defesa ativa, não é? Não. Quando você ataca ele, dodge. É que eu estou resistindo. Defensas. Active, defense, bônus a zero. Não, isso não é uma defesa ativa. É ataque, eles podem fazer ataque contra ele como um teste de rotina, inclusive. Ou seja, você pode escolher 10 para ataque. Sim, sim. Mas agora não é um ataque. O ataque acertou. O ataque é, tipo, mint contra a perde, acertou. Tá, então o resultado de dodge dele foi o quê? 12? Ele tinha um bônus de mais 10, pelo que eu entendi aí. Isso. Mas eu não sei assim que funciona, Rafael. Agora. Eu não sei também. Eu vou dizer que... Porque isso não é defesa ativa que você tira dele. Você quer resistência dele. E você tem direito normal. Ah, é... Outra coisa problemática. Fael, você fez o ataque, né? Eu acho que sim. De você ter feito o ataque, em vez de ter considerado ele como rotina, é um ataque crítico. Sério? Então isso daria 30. Capaz? Tá, então... Se o ataque acertou 4 gols de rotina check e fazer um ataque normal check, qualquer hit é tratado como um hit critical. Então é, então é 30 versus 22. É. No caso, então, foi 2 graus. Eu estou... Defensas de novo, um standard. Ele tá... Paralisado, assim, pelo Fael. O bônus de dodge dele não caiu por causa da defesa. Então... Pelo que eu entendi, não. É isso, não é? Isso não é defesa passiva. Ou é? Não é defesa ativa. Eu não sei. Eu não sei como é que funciona defesa ativa e defesa passiva. Defesa ativa é o 10 mais o bônus de defesa dele, basicamente. Isso ele acertou, tranquilo. Sim. Isso aqui é um save de resistência dele. Seria fortitude ou qualquer coisa. Ah, então acho que aí não cairia. Ou eu tô falando besteira, Fael? Eu falei pra você que era diferente, tipo, uma vez? Eu não sei, tipo, pelo que eu tinha entendido era... Se rolava contra dodge e essas coisas e eu vulnerável, você tirava essas coisas. Mas isso agora eu não sei. Gente, agora é o teste de resistência dele, não é o ataque. O ataque acertou, acabou. Isso aqui é resistência dele. Vocês acham que... A resistência era contra o dodge. Agora, tipo, eu não sei como é que funciona. Não, é uma defesa ativa. Depois a gente verifica. Eu achei ele com dois índices, por enquanto. É, por ser resistência, eu acho que deve ser... Deve ser... Não sei. Beleza. É, o ataque de defesa é só pra dizer que é o dodge ou o core. Como eu testei resistência, porque você tem uma resistência alternativa, é diferente, eu acho. Uhum. Bem, vez do... Do cara que tá na forma de anjo dele. Você... A bola vai cair no chão, é isso? Verdade não, a bola vai cair no chão. Ele tá stunned, né? Ele tá stunned, acho que ele larga tudo. Ufa, a bola caiu no chão. Trocou de lado. Eeeeee! 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 Basicamente é o que aconteceu. Então ele ficou stunned, ele ia ficar stunned, ele droppa tudo que ele segurou na mão, a bola caiu no chão. Puff! Eeeeee! Ah, derrubou, acabou. Tá. Ok. Ah ok. A bola caiu no chão no lançador e acabou. Ele arro. Que diabos foi isso? O que aconteceu? Eu não sei. Eu estou invisível. Tio! Eeeee! Eeeeeee! Professor, eles estão atacando invisível, isso não é justo! Eu não posso ver as pessoas para bater nelas. Hahahaha! Mas vocês fizeram exatamente isso com a gente. Hahahaha! Mas ele errou! Essa é a diferença! Hahahaha! Ah, enquanto eu tô na forma de cream ela vai estar sendo feminina, tá? Pera que eu acho que eu me ataquei. Eu me ataquei e me deu um crítico. Não, pera. Morri. Harakiri? Spiritual Harakiri. Eu só queria me morrer. Ok, eu vou me transformar então. Beleza. E o Kuroro deixa de ser a rainha e volta a ser apenas pessoa normal. O Gasco tá pensando, será que minha habilidade foi útil, afinal de contas? Cara, eu dou um alto high-five com o Gasco e depois com o Yuri também. Vamos ver agora como é que vai funcionar o segundo ataque. Beleza, inverte os times novamente. Então entra o time de defesa, sai o time de ataque. Bem, como a bola caiu, tipo, na porcaria do negócio lá... Ela fica lá? Ela, eu vou pedir pra chutar, na verdade. Porque... Eu acho que quando você derrubou o cara no campo dele, você ganha um ponto do beisebol original. Mas aqui eu não coloquei essa regra. Acho que não é bem bom. Acho que é. Quando isso acontece, você ganha ponto. Mas eu não coloquei essa regra aqui. Cara, eu conseguiria, tipo, tirar o gás do cara com o meu poder? Acho que talvez sim. Acho que sim. Usando... Tipo, usando o vento, dissipar o negócio? Mas será que sai? Porque é um negócio contínuo, não é? Mas, tipo, seria... É verdade. Na verdade, seria uma coisa assim. Provavelmente você poderia fazer, tipo, algum... Gastar um ponto heróico, alguma coisa do tipo, pra fazer... Pra fazer justamente isso. Tipo, um poder alternativo dos seus poderes, sabe? Fazer um animal com pressão de vento. Aí você faria isso. Funcionaria, sim. Mas você ia gastar um ponto heróico, provavelmente, pra isso. Mas funcionaria. Tipo, se você já tivesse um poder, tipo, de vento... Provavelmente seria efetivo, porque o que mais seja contínuo, seria um descritor gás, entendeu? Então, o gás, ele sofre esses efeitos de vento. Você só não tem esse poder normalmente. Mas você poderia criar ele com um ponto heróico alternativamente. Tipo, ele poderia usar de novo no seguinte, à vontade. Só que, tipo, você fica atirando todo turno. Você fica lá, basicamente... Ó, eu vou facilitar a vida de vocês. Porque, assim, ao invés de jogar a bola sempre vai cair aqui. Eu vou colocar sempre a bola aqui no final, beleza? Beleza. Ele vai sempre fazer isso. O poder de vocês. Não tem... Eu sou muito forte se a bola não cair aqui no final. Eu só vou fazer algumas coisinhas aqui. Antes disso, que eu vou dar o controle do NPC pra todo mundo, tá? Me ajudar nessa brincadeira. Facilita as coisas. A bola tá aqui mesmo. A bola tá aí na... Tá na linha, na verdade. Eu não coloquei na linha ainda. Mas ela tá nessa linha. Tá, tá. Eu ainda não consigo controlar a linha. Acho que vou ter que dar um F5 aqui. Ah, eu tô colocando. Calma, tem assim. Gente... Ah, ok, ok. Olha, eu consigo controlar as pessoas do outro time, que bom. Aí não tem diferença. Todo mundo tá todo mundo. Todo mundo ele todo mundo aí. Ah, é? Então, atualmente tá 6x0, né? É isso. 6x0. Uhum. Mas eu vou mandar bem certo só pra você, cara. Tem sim. Você pode... Ah, W... Mas manda pelo Discord. Eu prefiro que você manda pelo Discord. Se você mandar por aqui, eu provavelmente vou me perder nas coisas. Muita rolagem. Eu grito pra menino ficar pelado de novo. Tira a roupa! Ok! Vamos a calcinha. Cara... Eu falo assim lá da... Joga pra cá! Joga pra cá! Eu atiro no Cororo. Eu dou um tapa no ombro dele. Caralho, velho. Gente, eu tô tentando deixar ela vermelha aqui. Sabe que vermelha ela fica... Ela aparece. Aham. Eu atiro no Cororo de novo. Ela só ganhou aparecer o rosto dela pra ela deixar invisível, caramba. Pô... Pô pervertido. Não conhece. Pô pervertido. Cara, ela é o melhor personagem. Eu amo essa menina. É o melhor personagem. Cara, ela foi indivíduo difícil. Pô pervertido, só menino indivíduo, viu? Tipo, ela aparece... Ela aparece há algum momento no desenho? Não. Acho que não. Tipo, eu coloquei presença. Presença. 4 pra ela. Sacanagem, Kai. Ah, ela é muito legal. Aham. Voltei mais um pouco. Presença não é só aparência. Eu sei. É que eu tive engraçado nesse caso. Presença é o carisma, basicamente. Mas é engraçado no caso dela. Tipo, acho que ela passou com mais presença de todos vocês. Achou. Seria engraçado se tivesse comprado aquele fit... É... Da tua aparência... É tipo... Foda, sei lá. Que seu nome. Quero. Tchau. Tchau. Fala pra vocês, eu vou marcar o Rayano, tá? Quem falou isso? Quem? Invisível. Beleza. Quem falou, eu vou marcar o Rayano, tá? Beleza. Podem rolar a iniciativa. Eu tô shupando ela e o Rayano agora. Tadinha dela, cara. Tadinha dela, cara. Por favor. Pode... A minha já foi duas vezes, ó. É então. É, esse é o problema. É que eu tô rolando também. É que a gente não sabe quem tá rolando o que, então... É então, daí fica essa bagunça. É mais fácil definir, tipo... É mais fácil definir, tipo... Tô rolando pelo Ida. Eu tô falando aí, pelo menos. A gente vai... Pera aí. Rayano ainda não foi... Faz o seguinte, tipo, cada um que estiver de fora, escolhe um personagem que vai estar dentro de jogo. É, pode ser uma boa. Melhor. Como é que é? Beleza. Sei lá, eu pego o Rayano, o Stefan pega o Oshaku, pra ele vai. Eu pego o Oshaku, tá? Oui. Eu gosto. Eu cuido do Oshaku. Eu rolo a iniciativa pelo Oshaku. Beleza. Ah... Atsuyu! Quero! Quero! Vamos lá! Pega a bola, joga pra você Sakura. Cadê o Todoroki que não tá aqui? Tá aqui. Tá aqui. Ah! Desculpa. Nem vi. Beleza. Todoroki dessa vez, ele vai mudar um pouco a estratégia dele. A última foi meio... Ele vem até aqui. Ele se concentra assim. Gasta um ponto heróico. Aaaaaaah! Ele levanta um pra frente. E faz aquele ataque só que em cone agora, pra vocês. Parece melhor se ele tivesse feito isso antes também. Antes você teria só ponto heróico, né? Ah tá. Porque é... Como fala? Alternativo. Qual alternativo? O normal dele é com todo mundo em área. Joga um cone em vocês aí. Então... Aí todo mundo menos o Lida rola basicamente. Peraí que eu recolho errado. Esquece, esquece. Dodge. Dodge 20. Pode rolar. Pode rolar. A sacra ficou. Um natural. Congelei. Se você congelou todo mundo, a bola não caiu, né? É... Útimo, Útimo. Que que eram os efeitos do negócio dele, né? Paralise. Você tá paralisada. Paralise. Paralise, vai ser muito alto. É, eu tô duro aqui, cara. Tem que ser alto. Rola... Rola... Sei lá... Quem não tá no negócio? Peta, rola as outras pessoas ali. Hum... É Dodge, né? É Dodge. Estou rolando pra Inori... Cara, eu quero saber como é que eu vou arrancar essa bola desse bloco de gelo que eu virei. Boa pergunta, cara. Ah, eu tô inspirando em você. Rola pro Shako já. Rola pro Raiano. Rola pro Inori. Rola pro Tsuya só. Isso aí. Pode rolar. Cara, minha mão tá ruim pros Dodge, hein? A Tsuya tá desde, a Dianina tá desde, a Shako e o Raiano conseguem evitar o ataque. A Sakura está paralisada. Tô paralisada. Virei um bloco de Gila. Vez da Inori. Ela vem correndo até o Todoroki. Tô tocado algo de fogo dele. Oh, rapaz. E Mora, eu te amo! Mas ela pode... Ela tem que saber o que ele tem pra roubar? Sim. Ela imagina que você fez uma coisa assim. Ela tocou ele. Passou assim. E a mão dela, cara, virou uma dessas chamas. Que rua, velho. Ela ficou congelada? Ela tá desde... Ela para aí. Basicamente, ela deu um charge pra tocar o cara. Aaaaah! Tocou ele. Tocou ele. Mas ela tá desde. Não pode atrasar de uma vez. Hayano. Eu não sei o que eu faço! Meu amor! Pega, corre e corre! Pega a Sakura e corre! Já sei, já sei, já sei! Chaco! Tira a gravidade da Sakura! Hahahaha! 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 Só porque eu não tô chorando é porque minha lágrima também é gelo agora. Hahahaha! Hahahaha! Eu acredito que ela tá congelada no chão, né? Tá congelada no chão junto com eles. Hahahaha! 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 Só pra contar! Só a Sakura tá defesa! Hahahaha! 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 Beleza! Tá paralisando! Eu também quero saber que rolagem que tem que fazer pra tirar essa bola desse bloco de gelo lá. Na boa! Congelou junto de mim! Depois do primeiro turno é ou Will ou Fortitude. Provavelmente Fortitude pro ter gelo. É só desarme, basicamente, pra tirar o negócio daí. Só que tipo, vai ter uma paralelidade, né? Ah, a bola! Só vai ter uma paralelidade. Beleza! Hahahaha! 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 Eu vou fazer um teste comparativo de poder entre ela e o Todoroki, se você consegue encher do chão por conta disso, tá? Então, ó. É o rank do Todoroki, que eu acho que é da 10, versus o rank do Oshaku, que é 8. Então, vamo ver. Quem enrolar mais, consegue vencer. Primeiro é o Todoroki, depois é o Oshaku. Pelo menos de um, porra. Não, cara! Que se porra! Que se porra! Tenta assim! Vários bloquinhos de gelo voando assim. Só que o gelo é muito forte, prendendo a Sakura. Ah! Ah! Droga! Vezo Rayano. Aaaaaaaah! Que eu faço? Que eu faço? Tira a bola e carreira! Que eu faço! Tira a bola, Rayano! Ele vem até aqui, tenta te desarmar, Sakura. Eu não vou rolar pra... Eu devo te lhe desarmar, tá bom? Eu não vou rolar pra... Eu acho que o problema vai ser mais no teste de força do que no ataque, sim. É. Cola a força, Sakura. Cola a força, Sakura, alto congelado. E daí? E ela pega. Soca a bola, soca a bola! Corre! Corre! Eu quero dizer pra todos que esse foi o melhor 1 da minha vida, cara. Primeira vez que o 1 foi útil, né? Nossa, cara. Mais um tocagem. Cara, ele vai pular pra cima do Rayano. Mas tipo... Como se não houvesse amanhã. Então ele vai andando pra cá. Raaaaaah! E vai com as garras dele assim, sabe? Que ele tode no Rayano. Ele tirou 3 nada. Como assim, foi um critico? Mano, que medo desse cara. Eu acho que é. O critico dele tá maior que 2. Deveria fazer uma denuncia aqui. Porque o Rayano tá... Briga com o Rovinte, cara. Tá, tá equilibrado. Ele tenta bater no Rayano, mas o Rayano esquiva do golpe dele. Vez da Mina. Não! Não vai sair, não! Não vai sair, não! Ela vem até aqui. E gosta. E acha nele com tudo. Cacete. Ai. Cara, você não gosta desse crime, né velho? Fala a verdade. Você tá o terceiro ponto. Não me acerta, por favor. Ou acerta, ou acerta. Não é bom em você? Ele vai dando abaixo assim. Não é bom em você. Quiroxe, sua vez. Tá todo mundo tentando pegar o Rayano. Todo mundo. Eu vou vir até aqui. Você falou cão? Eu vou vir até aqui. E usar a minha rajada. Pô, rapaz. Caralho. Vai pegar o Shaku também? É um ataque de uma pessoa ou é um ataque em linha? É em linha. Então pega o Shaku também. Cobra o Shaku. Eu queria tanto que ela tivesse conseguido. Ah, na verdade é vocês que fazem o teste de reflexo. Não tem graça nenhuma, meu Stefan. Graça nenhuma. Não tem ataque seu, não tá prontinho. Não tem. O meu não tem. Dá pra ter o efeito. Qual que é o DC? 23. É o rank 8? É, rank 8. Vai ser 18. Rank 8 de esquiva, então. Basicamente, né? Qual é? Foi atitude. De reflexo. Reflexo é dodge. Dodge. Ah, o Shaku pula pro lado. Fuuu. O Rayano toma. Que é o efeito? Dano. É dano. Dano 8. Dano 8. Ah, achei que fosse algum efeito. Ah, tá. Então tá. Então 8 de dano. Vamos ver se você derruba ele. Basicamente então o Shaku toma metade, não é? Dano 4 dela. Uhum. Então ó. Ahn... Ele resistiu ao dano. Ele absorve o dano assim. A bola é indestrutível. Ele usa a bola como escuro. 23 dentro do dano. Ahn... Ele rolou 24. Ahn... Deixa eu ver a... Então é o Shaku agora. É o Shaku. E ela é 4, né? Que ela passou. E ela é 4, é. Vai ser... Ahn... Ela passou. Ela passou também. Então eles puxssss. Tô indo tricado e eles aguentam. Sakura. Ah, Sakura ou gelo? É gelo? Então... Ela tem que sair do gelo. Você está no qual nível de... Tá no último nível do congelamento? Perfeito. E colocar ele, estarem congelados não muda nada, né? Ahn... Depende do efeito que ele causa, tipo... No caso dela, ela é só paralysa, gente. Então quando você tá no terceiro nível de... 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 Você não volta sozinha, precisa de alguém te ajudar. Então você tá paralysada ainda, não tem o que fazer. Beleza. Vez uma ação de Age ou Treatment. Vez do Lida. Cara... Eu não sei se o Conta, acho que não. Lida... Lida vai dar um... Chute um Todoroki, eu acho. What? Mas ele não pode atacar quem tá. Ele pode atacar o pessoal que tá aqui embaixo, atacando o Hayano. Ah, então. Sim, ele pode tentar tirar o... Ou ele pode passar, pegar a bola do Hayano e sair correndo. É que pegar a bola vai deixar o movimento pra fazer isso. Você chegar aqui e pegar a bola se ele quiser. Eu acho que o Hayano é melhor que ele pra isso ainda. Então ele... Cara, ele dispara. Pra cá. Basicamente, se precisar... Se precisar... Ele já tá se preparando. O Hyuga... Anda até aqui. Ah, uma hora eu tenho que pegar esse garoto. E... Ele... E concentra assim e manda um laser forte nele. É o pessoal do Hyuga. Tá com cover, né? Ele tirou um no dado. Não fala o que você tem aqui, pai. Não é possível, leia. Não tem como isso. Mas eu ia ser laser forte. Não faz diferença, o dado ia ser o mesmo. Só o dano que ia ser maior, ia ser uma série de dano. É um golpe forte pra caralho. Ele tirou um de novo, cara. Não, não, leia. Você conseguiu, cara. Nossa, véi. Beleza. Tsuyu. A Tsuyu vai dar uma lambida na Oshaku. Não, Oshaku é do time dela. Vai bater no Tocage. Quero. Quero. Sapo versus... Lagarto. A mãe natureza é implacável. Beleza. Ela pegou. Ele tá restrained. Quero. Tem uma linguada nele e ele tá preso. Quero, quero. Não é ele que tem que fazer o teste? Peraí, a Otako, ele tem que fazer um... Ah, ele tem que fazer o... Doge versus coisas, né? Verdade, verdade, verdade. Ascento tem o ataque, eu tenho que fazer agora... Um Dodge Storm. Tá, ele está... ele está bounded, defesa desmobilizada e paralisada, então ele está bem preso. Quero! Não está com a língua nele. Quero! Quero! No National Discovery de hoje nós descobrimos que sapos são os predadores naturais. Bem, o Todoroki, ele anda até aqui, essa menina querendo me tocar, sai de mim, menina. Ele mira no Rayano e lança um blast de gelo dessa vez, não um... que nem negócio, um blast mesmo, um ataque. Mas eu já estou congelada! Cara, 13 de dano. Ele acerta. O Rayano tem um cover, né? Mas mesmo assim... Agora vamos ver. Esse é 28, cara. O actor aqui consegue ignorar o cover. Ah, legal. Tem um feat lá pra isso. Aí o Rayano vai rolar vitalidade contra 13 de dano. Cacique, velho. Esse é 28. É, velho. E ele rola... Ah, ele tá com 2 graus de sucesso. Ele rolou? Dois graus de sucesso? Dois graus de falha, quer dizer. Então ele está em June de Daisy só. Pode correr ainda. Pode correr ainda. Ele pode correr ainda. Agora pode correr. A Inori não pode desamular essas chamas pra ajudar a Sakura, né? Pode. É a ideia. Ok. Vez a Inori. Ela com a mão pegando fogo assim, tipo as nossas chamas. Ela vem até você, Sakura. Ela toca no seu gelo. Ela olha pro lado, cara. E derrete todo o seu gelo assim. Tsssssssss. Inori, eu te amo. Obrigada. Tava muito gelado aqui. Adorei esse poder. Temos que não dar mais essa dor aqui. Sai de mim, Minaloka. Não me encosta. Beleza. Agora vem a coisa mais anticlimática possível. Mas ... A MinI invisível. Nossa, ela tirou 1 e 1 no dado. Ai... Eu magnesium muito acabar de novo, quer ver? Ela bacana com o herói com o dela. Beleza, ela foca com o herói com o dela. Nãããããããããããããããão. Ela tirou de um de novo, quer ver? Dá, não é, não é o meu pai. Ela acertou, agora que ele alcança o era de força, необходимо. Ele tem um de força, tem que rolar... Nove ou mais, né? 6 ou mais. Nossa. Não sei o que fazer no momento, Chaco. Eu não sei o que fazer. Tira a gravidade do bicho lagarto. Levita esse cara aqui, levita o do choque, aí vai não pôr de reto. Então ela vem até aqui e tenta tocar você, Hiroshi, viu? Sai de mim. Beleza, você sai voando. Só isso, nada demais, você sai voando só. Não tá nem perfeito fora isso. Só gostaria de dizer que a menina invisível foi bem anticlimática mesmo. Eu quero dizer que ela não se viu e se tropeçou em si mesma. E ele sai correndo e touch down. Não tem, tem preparação pra esse tipo de coisa. Que é o que ela fez no outro time de outro jogo. Sim. A gente ainda tem um chute, né? Tem. Tem um chute. É cara, o Baco botou a desgraça de time. Por que eu fui escolher que ela é invisível? Eu acho que você não viu isso chegando, Baco. Ai meu deus do céu. É verdade que vocês estão aqui do lado do banco, né? Me brincando com o outro. Eu vou acabar com a sua raça depois daqui, xiree! Então, Caio, ainda vai continuar o jogo? Vai, ué. Só tá 12x0 só. Só tá 12x0. Pode ser 13. Ou mais, não sei quanto ele dava. Não sei se fez ponto F. Vamos tentar de novo, tá tiro nessa porra. Beleza, mesma estratégia? É, mesma coisa, vamo lá. Eu não quero rolar um dessa vez. A bola sai voando, e você rola o seu ataque. Agora foi. A bola vai voando, você mira bem assim. Dá um tiro, cara. Cessa na bola e impulsionando direto pra travessão assim. Mas vai sair voando. Um ponto a mais. Yeeeey. 13x0. Inori me abraça. Tem um braço em você assim. Tchuuu. Ok. Beleza. Vou fazer a mesma coisa que fiz outra vez, gente. Pra agilizar a bagaça. Então, basicamente, o time já começa aqui, já. Pra facilitar as pessoas. É a nova regra do jogo. É. Porque não tem porque eu não fazer isso com vocês. Vocês são muito fortes. Pra não ficar bola lá. Então, entra agora o time de defesa. Só falta a mini invisível, Kai. Ela tá aí já. Oh, se... Assim é fácil jogar com ela. Se posicionei, pessoas. Vamos lá. Podem controlar os dois times aí, pessoas. Fiquem à vontade, tá? A bola tá onde dessa vez? Foi? A bola foi pra onde? A bola... Ah, cara. A Rayane comeu. Ok. Pode controlar todo mundo. Posicionei à vontade, como vocês quiserem. Controlei à vontade, tá, gente? Tá, posso controlar. Os dois times. Só que eu não tô conseguindo. Você vai controlar o outro time? Ah, só pra controlar as ações. Não necessariamente, mas a... Sim, sim. As rolar, gente. Hum. Ah, quem vai receber o... O Baco... O Baco não sei o que aí. Se vocês quiserem mudar. Fiquem à vontade. Não, porque a gente tem que deixar ele longe, né? Porque o cara vai correr lá e gás... Pegar em área. A gente pode mudar o quarterback, então? Pode, pode. Pode. O quarterback, ele pode sair correndo? Ele tem que fazer arremesso. Ahn... Costela? Ele pode, ele pode sair correndo. Ele pode correr, ele pode correr. Ele pode correr. Ando raiando pra quarterback. Não pode mudar o quarterback, então. Beleza. Posicionei as pessoas aí, os dois times, que à vontade. Posicionei todo mundo aí. Posicionei... Ah, Costela. Você que manja aí, cara. Posicionei. 1, 3, 4, 5... Tá faltando. O que que tá faltando? Tô coiando. Tô levando. Tô levando. Um airfront aqui... Ah... Acho que você não vai ficar na linha. Eu não controlo a Momo. Ah, Caio, tipo, a gente tá mesmo nos queimando da outra vez. Tipo, a gente já viu que tinha duas bolas da outra vez. A gente tá meio que atento. Coloca a Momo pra lançar a bola. Põe o Gafra no meu lugar, Caio. Pode colocar. Você controla ele. É verdade. A Momo vai pegar a bola. Ou vai segurar a bola que recebeu. Qualquer ideia. Entendi. Ah... Ela vai segurar a bola. E o Bakugou vai lançar pra ela. Tá. Ela é quarterback, então. Sim. Beleza. Ela já criou uma outra bola. Na mão dela. Ela já criou outra bola? Já criou. É, uma pergunta. Ela tem que levar a bola oficial ou ela pode levar qualquer bola? A bola oficial tem algum chip? Pra identificar que ela é a bola oficial. Tem que ser oficial. Então tá. A bola oficial teoricamente não explode. Ela tá com uma bola e o Bakugou tá com uma bola? Ela vai ficar com duas bolas? Ah, por enquanto sim. A que vale é a do Bakugou, né? Mas ela vai tentar esconder qualquer oficial, basicamente. Vai tentar muito brilhar vocês. Beleza. Beleza. Podem... ...rolar... ...iniciativas. Pode rolar todo mundo aí. Tipo... Um time rola um lado, o time rola outro. Pra ficar mais fácil. Em aviso. Vou rolar o Bakugou. Pode rolar o time inteiro. Pode rolar o time inteiro. Só que ele cai. O Bakugou vai ser o primeiro dessa vez. Nossa, eu cliquei no Bakugou e tô... Rolei o Knifron. O Gássicava antes dele. Eu rolei o do Ricardo. Eu rolei o do Ricardo. Eu não tenho o controle da Momo nem do Aileen aqui. Não tem? Pera aí. Agora tem da Momo. Ah, eu queria dizer que não tem. E agora tem do... Cadê o Aileen? O Aileen... Ah, tá. Ele tá diferente. Ele tá num lugar diferente. Agora você tem o controle dele. Ele tá na forma de pássaro dele também, tá? A Momo também não controla. A Momo agora se controla. Ele controla agora. Enquanto 20 na iniciativa. Uhum. Só tá... Tá começando a ficar... Tá em fúria. Tá gastando todos 20 na iniciativa pra depois só usar os 1 no ataque. Beleza. Começa com o Bakugou agido. Basicamente. Então o Bakugou pega a bola e joga a bola pra Momo. Com uma ação... De... De... Padrão, né? E com a ação de movimento dele... Cara... O Bakugou... Vai gastar um ponto heróico. Pra agir de novo. Ele ganha mais uma stun, né? Eu acho. Então ele se move pra cá. Ah, eu vou acabar com isso agora! Stun... Graneiro! Caralho! A gente nem tá protegendo nada. É, ele tem que impedir vocês de chegar na coisa, né? Tá no quadro back. É vocês ataque e ele tem que impedir. Beleza. Todo mundo rola... A... Fortitude 19 aí. Qual que é a área de são? Rola também? 30. Cê tá longe. Tô exatamente em cima. Só 30. Eu não vi... Você ainda pega? Eu tô invisível. Eu tô venerável. Não sei se... Que que é o dano dela. Então não funciona. Eu acho que funciona porque é... Não é dano. É cegueira. Cegueira... Não sei. Deve ser pegado. É. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Vai. Se ele tá à vida. Na verdade eu acho que a Stun é aquela... Granada de coisa, não é? É, mas não funciona. Ele tipo... Não tiver efeito corpóreo ele não adianta. Caralho! Essa galera tá brava, hein? Pode rolar o outro lado. Pode rolar o outro lado. Fortitude é um bom time, meu. Eu vou rolar o Gasly aqui. Ó, do outro time tem que rolar... O Katsuki, a Yasuro e o Isao. Eu vou usar... Eu vou rolar o da Roma. Tá, eu tô rolando o Isao. O Aitling vai pegar também? Vai. Vai. Tem que rolar o que? Você não precisa, eu acho. Tá fora logo. Tá fora logo. Ralei pro Ketsuake aí. Ah, o que é? É o que é? Ah, o Kai... O Kai... O Kai... O Kai tá rolando pro Ketsuake. Eu rolando... Eu rolando pros inimigos do adversário. Não, beleza. Eu cheguei pra facilitar, eu rolei. Beleza. Quem não passou? Ahn... O Isao não passou. O Gasly não passou. Por um por um. Manda mensagem pro Isao, rápida. O Ketsuake também não. Esses três. O resto passou? O Pruxinho passou. Beleza. Então esses três... Estão... Estão Daisy. Estão Daisy. Estão meio confusos com... Aquela bomba de luz assim... Ahhhh! Toca Yane! Todo mundo daão noンチ Vela? Não sei. Errou a Quarterback! Errou uma nas bolas. Errou uma A Quarterback! Ele vem até aqui. e basicamente Dark Shadow chama um passarinho de sombras e tenta atacar a Iazuru, só que ela pula pro lado assim e esquiva do golpe dele. Kururu Eu posso usar meu deflect? Se alguém tentar atacar ela, hein? Pode, pode sim. Cadê? Ah, eu tô na ficha errada. E seu pronunciamento tá xix? Eu não sei aonde que eu tô. Só quero ver se eu botei um negócio no meu ataque que eu devia ter colocado. Não, só que é time. Ok. Beleza, Caio. Eu vou me aproximar da... dela. Eu vou dar um Allot Attack pra ganhar mais 5 pra acertar. Caio, o que que eu gasto que eu fiz no round dele? Caio que eu fiz no round dele? Ele não agiu. Começou depois. Ele não agiu porque ele foi depois. Ah, tá. E a inserciva dele foi primeiro. E... eu vou atacar ela, cara, com o meu golpe mais forte. É tipo um flurry of blow nela basicamente. Você consegue fazer alguma coisa assim? Por ouro. Ok, ouro não. Kyoko. Ela já agiu. Eu acho que ela é de fora, que é o deflect, não é? Ah, entendi. É de range também. É só de range, de mini não funciona? É. Não, funciona, não funciona. Ah, funciona? Porque é defesa ativa. Deixa eu ver aqui. Nossa. Eu procurei deflect foi pra limpa finder, peraí. Deflection. Meio que padrão já, sabe? Se procurar deflect eu achei lá. Bônus deflection. Não, pera. É o poder deflection. Formação padrão distância. Beleza, faz o seu ataque contra o Kuroro. Contra o ataque dele. Rola o seu ataque, Kuroro não rola o ataque dela. Pode rolar os ataques de vocês. Deixa eu ver se eu tenho... Marcado que senão acho que vou ter que rolar na mão. Deixa eu ter que rolar na mão dela. Não, dá pra rolar aqui. É verdade, Caio. Até agora a garota de leitura não ajudou em nome. Eu pedi pra não botar nada pra ela e ela deu a dica pra vocês de cancelar o negócio. Cara, o... Você usou penalidades, mas você rolou bem, né? Você rolou dois no dado. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu lembrar como é que funciona isso aqui. Tem umas penalidades, você deu all out, um monte de coisa, não deu? O all out, eu aumento meu ataque, mas eu não tenho muita defesa. É verdade, é verdade. Então, Kyoko, você tentou parar ele, mas ele foi com muita ferocidade. Muita ferocidade, você não conseguiu. Você não conseguiu de calor, você foi um da Sônica. Você tentou assim, mas não foi um da Sônica. É... Eu vou passar a defesa dela ou a defesa... Qual das defesas que eu vou passar? Tá, essa é a minha. Tá. Hum... O único alvo... Eu até esqueci os negócios por tanto tempo sem jogar aqui. Então, o dano vai ser... Mais dois, vai ser vinte e cinco então. Vinte e cinco de dois. É, 15 mais dez, isso. Eu fico cansado. Dois degrees of failure. Ah, o que é isso? Ela está... Tomou machucado e está dazed. Kurishima. Não consegui derrubar ela. Kurishima, deixa eu ver. Vai em cima dela também. Bloqueio, Bakugo! Ok! Ele vem aqui, tenta dar um grapple no Bakugo. Aaaaah! Tashi consegue! Tem muita força também, né? É... Cuidado, é... O DC é tanto na força dele, não teste. Então, o DC é... 16. Bakugo tem que colar... Esses dois estão se agarrando até no jogo, cara. Bakugo esquiva do abraço dele. Sai pra lá! Sem abraços agora! E o Bakugo esquiva do Kurishima. Izao! O Izao olha assim... Não sei o que faz tem a vida. Parou. Parou o Kuroro? Que o porro... Absurdo do lado do Kader Beck. Vai demorar pra agir. Não... Não... Ah... Ela vem aqui... Levanta a espada dele... E ataca você, Kuroro. Aaaaah! A espada dele. Mas ele tá fácil. Acertou. Beleza. Acertei... Ahn... 23. Uhum. Se você clicar em defenses... Clicar em toughness... É que eu tenho que usar minha ficha por... Ah, tá. Entendi. Entendi. Uff! Falta meu 1. Grazing. Então, você fica um pouco machucado. Coloca na sua ficha certa aí. Ah, vou colocar no token, na verdade. Deleza também. Ah, tem isso. Naifron. Cara, o Naifron quer pegar a bola e sair correndo. Na verdade é essa. Então pega a bola e sair correndo. Vai saber qual que é a de verdade? A Minia falou que entregar acerta, tá ligado? Então, uma coisa é entregar, outra coisa é pegar. A interação dela pra isso, essa questão... Ela tá lá atrás na iniciativa. Ela rolou muito mais na iniciativa dela. Essa foi o problema, sabe? Ela tá lá atrás na iniciativa. Ah, então. Tipo, você vai pegar a bola e você não vai pegar a bola errada. Você vai pegar a bola certa, tchan 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 tchan. Só que nem vocês vão saber, né? Ninguém sabe. Então, cara... Pega a bola e sair correndo! Ele vem aqui, pega uma bola. Alto ou baixo, Naifron? Fala aí, Naifron. Confio em você, cara. Não é melhor você fazer esse roll escondido pra que ninguém faiba mesmo? Ah, eu acho que a gente vai rolar um alto abaixo também aqui, não sei, pra ver quem a gente vai atacar. Acho que seria interessante ninguém saber disso, cara. Beleza. Eu vou rolar escondido. Boa, Naifron. Eu vou rolar aqui, escondido. Naifron pediu alto e rolou 55. Beleza. Ok, na verdade. Ele pega uma das bolas. Uhum. O problema é que fazer isso foi essa dele. Andou e pegou a bola, basicamente, sabe? Tipo... Então, ele taca uma bola e ela taca uma bola. Uma das bolas é verdadeira. E eu acho que mandei ele pro lawyer errado. Eu fiz com o carro, com o cara. Ele sumiu. Ele colocou a bola em cima dele. É. Eu coloquei no layer do mapa, acho que eu viajei aqui, peraí. Não, tá certo, né? Tá certo. Eu subi com a bola, na verdade. Então, tem uma bola com a... Com a menina da criação. E uma bola com ele. Se eu consigo acertar a outra bola. Ou tá ali a bola? Eu não tô vendo mais nada. Tá ali a bola. Tá ali. Tá certo. Slayers e eu fico no código todo com eles. Ah, lembrei. Ele tá no layer errado. Tá. Pronto, já acertei. É, porque eu tava continuando a controlar ele. Faz sentido agora. Ah, peraí. Olha, a menina invisível tava ali. Agora foi eu certo. Tinha um token de iniciativa rodando no invisível aqui. Não, é porque eu tirei do lugar. Yuri, só vez. Tem uma bola com cada uma das pessoas ali. E agora? Quem você vai derrubar? Tantantãn. Tantantãn. Vai em quem tava primeiro. Vai em quem tava primeiro. Critinou, derrubou na quarterback. Vai na quarterback. Vou tentar atacar ela primeiro. Eu tento distrair o Yuri. Yuri, você esqueceu alguma coisa hoje. Crítico, Kai. Ai. Trinta. O resto. O cara atira a Crítica toda hora. Ele dá Crítica com 16. Ué, todos os zoos que a gente tá rolando, alguém tem que começar a atirar Crítica, né, pô? O sistema fica equilibrado. Não, o Kai já tá fazendo isso aí, já. O Kai já tá desequilibrando o joguinho, já. Quanto que é o Dano, fala? Trinta. Trinta. Não é Dano, né? Ah não, isso não é Dano, é a Fliction, né? É a Fliction. Desce trinta. É Fortitude trinta. Ela está stunned de... Ela está stunned de... Defenseless. 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 Ela deixou cair a bola, então. Uma bola no chão. É... Se o jogo não parou, eu gasto um ponte herói que bato no Nifron agora. O jogo não parou. Vai no Nifron. Que do mal, ó. Você gasta o ponte herói que joga o ponte herói que aí na tela pra gente ver. Rola. O Kai, você podia colocar uma risada do... Do... Do All Might toda vez que a gente jogasse o ponte herói que saia. Pode ser uma boa ideia. Pode ser uma boa ideia. É uma boa ideia. Eu não sei se pegou ou não, mas tem metade do dodge dele, né? Mas... Se passou desse a 25. É... É contra o parry. Passou. 25 contra a vitalidade. Contra a esquiva, né? Na verdade. Por dois... Não, por três. Nossa, aí... Caiu também. Você atravessa ele e ele... Você atravessa ele assim, só a sombra passando... E ele... Caiu no chão. Puff, a bola toca o chão também. Puff. Fim do game. Eu volto a respirar. Acabou? Eu posso estar sentada no banco tomando chocolate quente em volta do... Do... Uma coberta? Pode. É isso que eu to fazendo então. Acabou o game? Acabou tudo? Não, acabou a... O round. O down, né? O round. Cacete. Acabou com quantos animais? Quanto mesmo? Oi? Que? Acabou com... Quanto tempo mesmo? Nossa. Acabou até acabar no... Nosso tempo de jogo, basicamente. Ele tá pelo menos uns dois ou três... Tagolinhos. Presa. Caiu, se a gente tiver que ser de perfect, a gente ganha achievement? Não sei, cara. Não sei. Que maldade, Fael. Fael, não... Não azara, cara. Não azara, cara. Não azara, cara. Eu tenho que ajudar eles. Não azara. Tipo... O seu time, Costela e Kyoku, tá muito pra baixo, assim, sabe? Pessoal deprimido, não gosto de fazer nada. Bakugo... Desgraçados! Malditos! Ai, eu vou acabar contando vocês! Eu só viro pro Bakugo, assim, olha Bakugo. Pra quem quer me matar, você tá me deixando bem... Bem Colony. Pera, você sabe o que quer dizer, Colony? Claro que eu sei! Ele me mostrou dentro da você do meio, assim, aaaaah, maldito! Tá falando isso pra ele ou, Costela? Tô. Eu sinto muito. Eu não uso esse poder aqui. Eu não uso esse poder aqui. É contra os meus princípios. Cara! Esquece esses princípios! A gente precisa dele agora! Não é um joguinho de beise, o que fará é utilizar meu outro lado. Futebol americano. Futebol americano. Futebol americano. Whatever. Eu sou ruim de esportes. Tu tá. Tô no ponto! Hum... Ok. Cara, o Nyfren tá de pontecida aí, se planta um cachorro bravo, assim... Aí a Azur tá triste porque ela não tá conseguindo fazer as coisas direito... Para, eu tô muito deprimida, cara, eu acabo com esse jogo. Oitado dos colegas. É, cara, eu deixei ele sozinho em um ponto. Eu já usarei a gente, agora é com vocês, pessoal. Eu já rolei vários zoos, cara, já rolei vários zoos. A gente tá tentando, né? A hora é do time da defesa, né? Então a bola volta lá pro outro lado. Eu tava no meio do campo? Enfim. Você tava lá faz um bom tempo. Ah, cara, antes do pessoal ir pra cá, tipo... Você tava fazendo um aquecimento. Ah, eu vou tá transformado. A garota que leu, falou alguma coisa com a gente? Ah, eu tô perguntando pra ela. Eu quero perguntar uma coisa pra ela. Enquanto ninguém tá lutando. Eu quero saber o que o Sensei tá pensando. Tem como ir dizendo o meu poder nele. Ela só fala isso. A maquina expulsa. Ele nem vai saber. Vocês não sabem, gente. Eu só tava fora, mas quando vocês estavam lá planejando, ela tava no treinamento de vocês. A mina que... Beleza, falta alguém aí? Falta quem? Falta o... A mina invisível. Invisível, invisível. Beleza. Nossa, mudaram. Pela missa, o que que a mina que lê aí tá lendo, Caio? Ela tá lendo um livro chamado... Tragédias Grigas, qualquer coisa assim. Não, Hogwarts, uma história. Tragédias Grigas. Tô cansado que tá o Rayana. Cara, como vocês estão parando pra descansar, ele não tá tão cansado ainda. Mas já reduziu o velocidade dele bastante. Você acha que ele não atravessa o campo de uma vez, mas não. Ele vai chegar muito perto disso, sabe? Mas... Ele tá começando a suar já, sabe? Ele não atravessa o campo inteiro de uma vez, não. Vai chegar muito perto. Porrada não ajuda? Ele tá começando a ficar cansado Você consegue ver ele Tipo, ele era super sônico Não é super sônico agora É só sônico É só sônico É só o sônico Jogar os anéis assim dourados pra ele Beleza Vou fazer o seguinte Stefan Costela, como você tá Único no time vermelho Todo mundo do time vermelho pra mim Menos a Invisbio que eu rolo pra ela Porque você não consegue ver ela, né? Sakura, rola a sua iniciativa E sei lá, a Peppa rolando Tudo do resto do pessoal do time azul Beleza? Como que tá a pontuação? Tá 13x0, caralho Tipo, nosso ataque tá muito bom E a defesa tá funcionando E eles tão rolando muito mal no lado Eles barra Caio Eu vou traduzir esse eles Vocês não pagaram o Rude Fine Esse mês aí, não tá dando certo De mestre Beleza O Nifron tá em rede, tá? Só pra avisar Tipo, o Nifron tá lá Ele com o Baco Se encarando Faltando fogo pelas ventas Os dois Estão muito bravos Tipo, o outro time lá Que tá no banco de reservas Do outro lado A Ezra tá quietinha no banco dela Pensando O que eu fiz de errado Tudo dando certo Será que a família que me indicou Vai ficar feliz com a minha performance aqui O cara que vira pássaro Ele tá quietinho A dele meio chateada Assim, não tá conseguindo ajudar O Izao Tá muito bravo também Tá, tanto fogo pelas vezes Junto com o Nifron Sabe? São os três lá E a Kyoko Eu não sei como que tá Como você tá, Kyoko? Qual é o seu pensamento no momento? Nada É o seu pensamento no momento Passando mal Literalmente Beleza Então Quem vai pegar a bola É a É a Tzu Yu dessa vez? É, sempre a Tzu Yu, né? Então, ó Sim Vou fazer diferente Acho que vou mudar um pouco a segue Acho que tá bem injusto Algumas coisas Quem não ajuda ainda Pode preparar a ação Pra fazer alguma coisa Beleza? Uhum Beleza Então A Mina Preparar uma ação Pra atacar a Sakura Assim que ela pegar a bola Então vou marcar Aquela preparação pra isso Kiroshi, o que você faz? Vou... Bom, pelo jeito A bola não vai ser lançada Pra ela, né? Vai ser colocada na mão Então eu vou Preparar a S1 Pra atacar Também assim que ela Pegar a bola Só que eu vou dar o ataque em área Beleza Toru A menina Vai em preparação Pra fazer alguma coisa Vocês não sabem o que Ela agiu Não, mas ela preparou se for Fazer alguma coisa Ninguém sabe aqui Mas ela preparou O Rayano O que o Rayano vai fazer? O Rayano vai correr um pouco pra frente Ele não pode A arte da bola ser lançada Ah, ele tem que esperar Então ele prepara a S1 Pra correr Quando a bola Chega na mão da saca Beleza Todoroki Vai botar gelo na gente De novo, né? Ele não pode A balança é lançada Deixa eu ver o que era Peraí Beleza Ele pode fazer em área Ele pode fazer em área Contravar todo mundo Todoroki prepara a T1 Pra fazer alguma coisa Também Basicamente Depois que a Sakura Faz a bola Ficou O Todoroki O Todoroki Pode fazer uma barreira Que vai até lá embaixo Não Pode Não inteiro Ele prepara a S1 Para fazer alguma coisa Também O Hyuga Preparação Para fazer alguma coisa Também Sakura Você tem que esperar a bola Chegar na sua mão Caramba A Tsui é a última, né? O que você faz Se a Sakura Quer dizer? Eu? Aham Eu tô esperando a bola Chegar na minha mão E eu vou ver Pro Rayano ou pro Ida Porque eu acho Que tô marcando muito O Rayano já Mas bem que vai adiantar Bosta nenhuma Porque o cara Só corre E atravessa E acabou Beleza Deixa eu colocar Todo mundo aqui Que é o acerto Que vai acontecer Basicamente Auxaco A preparação Se alguém ir pra frente Bater na pessoa O Lida Preparar pra correr O cara Preparação Para tentar parar O Rayano Se ele andar A Inori Ficou olhando Pro Todoroki Com aquela cara De vem Vem em mim Vem em mim Que tentado Todo mundo preparando a ação Tô chifando Tô chifando É foda Se você pega a bola E quer A última iniciativa Trazendo todo mundo Quero E joga a bola Isso Você já vê O Rayo As outras pessoas que iam atacar você Quem que era mesmo Era a Eu A Mina A Mina A Mina E o A Mina Eu não vou conseguir dar Dodd de 8 golpes Num turno Mas tudo bem Vamos lá Beleza A Mina vai andando Até você Aqui Que é o que ela pode fazer Nisso Ao fazer isso A Oxaco Vai tentar parar ela Então a Oxaco Vai tentar Fazê-la voar A Oxaco Erra Mina chega até você Sakura Malditos Parry's out Tenta te derreter Cara Que merda Minha vida Beleza 20 eu acho que te pega Né Sim Sei lá Não tem a cena Não sei qual que funciona É o seu parry Sim É o seu parry É o seu parry É 10 Mas o seu parry Rola aí Pra mim É parry? Não Rola o quê? Rola Agora só rola o seu toughness Tuffness E depois fortitude São dois pontos diferentes Passou no toughness Agora rola fortitude Caramba Tenta te derreter Você esquiva do golpe E não vai começar a derreter Hiroshi Sua vez Eu vou atacar em área É Dodge 18 Deixa eu fazer Eu quero dizer que só Vai ter ganhado Sim vai ter ganhado Eu acho que vai pegar Tsuyu e a Sakura Ah é aquele em linha É A Tsuyu pula Quero O importante é que a Sakura já está acostumada a apanhar da família Então quando chega um negócio desse ela fala Ah foi nem tão ruim não Acho que tem rola o seu dodge agora Pode rolar o seu dodge Mariana A Tsuyu tomou o dano Ah é Peraí A Tsuyu faz um teste de toughness A Mariana também Aaaaa Eu tava culpada de mais desviando do ácido Me joguei na frente da porra do outro Eu acho que você derrubou ela Eu acho que você derrubou ela Não, mas isso é o dano Esse é o dodge Ah esse é o dodge Ah esse é o dodge Esse foi o dodge Tem o toughness ainda Vou rolar o toughness Doi Caramba, esse você pode enrolar Não Pode enrolar Gasta o ponte heróico Joga o ponte heróico aqui na mesa E rola Eu não sei como é que faz isso É só arrastar o... Ah, você clica pra abrir a caixinha E aí você arrasta o outro pra fora Daí rola o toughness de novo Isso Esse é o resultado Não pode ser menor que 10 Fui 10 na lata mano Pronto Todo mundo feliz agora Não, mas na verdade Não podia ser melhor que 13 Ah então é 13 Foi 13 O seu na verdade foi 13 Ah é na verdade É 17 É 17 Tá Tá, então você tomou 1 de dano Foi isso, o seu dano é 18 Não, é 23 Não, é 20 É 20 né Então é 1 e dazed né Uhum Então você está 1 e dazed Então você tomou 1 de dano Ainda pode passar bola Então você também zonza por causa disso Funcionou, foi efetivo A mina sapo conseguiu passear no dodge Exaltou a metade do dano ainda né Ela falhou no dodge Ela falhou no dodge Ela falhou no dodge Alguém rolei pra ele Tô confuso aqui, tem disrolo Não, é... Ela deu 13 Ela falhou Ela falhou Quanto seu dano é 23 né 23 Uhum Então é 8 de dano Mas vamos falar a necessidade dela aqui Ah cara, ela... Ela se desmaiou Fritou Quero Quero Aquele cheiro de rã frita 4 graus de falha Caramba Caramba Não o dodge doro Primeiro Que é 26 Ah é Não, ele preparou Ele preparou pra fazer alguma coisa Nossa Ele preparou pra fazer alguma coisa Alguma coisa não foi feita ainda Vamos pegar uma bola pro Ida Beleza? Beleza Todo ele aqui fala Maldito A minha ação preparada falhou Ah Aparentemente que eu achava que ele agia primeiro do que ela Porque todo mundo preparou a ação Ele preparou a ação Ele preparou a ação Pelo que eu entendi Pra bloquear o Rayano Todo mundo preparou a ação ao mesmo tempo Então, mas ele preparou pra fazer... Pra parar o Rayano O Rayano não agiu ainda O Rayano não agiu ainda Não, era pra parar aqui o Qader back Ah, então Tudo bem Mas beleza, pode ser Eu faço então Tudo bem Tudo bem Pode ser Era pra parar o Qader back Eu faço então Não tem problema Pra prender aqui, tá ligado? Pra deixar a bola aqui na gente Cara, o Todoroki ele dá um pisão no chão assim Pois formando uma jaula em volta de você, Sakura Rola a dodge Eu achei que não podia bloquear a bola Tô bloqueando você Em volta, não a bola por cima 17 17 Se você tá dentro de uma coisa de gelo Não, 19 Desculpa 19 19 Não, não Não passa Beleza Você tá preso naquela cúpula de gelo Você consegue jogar bola pra cima Você não consegue jogar pra alguém em específico Você não consegue fazer Você até consegue Tem total cover Na verdade Você vai jogar bola pra alguém? Ahn Pro Lida? Eu já tinha rolado pra jogar bola na verdade Essa rolagem consegue jogar pro Lida? Quanto que foi? Rolagem 23 23 23 Eu acho que consegue, né? Se é 12 mais cover Pra 17 Consegue sim O cover é total, né? Porque parcial, se não me engano, a Mariana passa Parcial Parcial É o cinco É o cinco Total um Porque o cover não tem como passar, basicamente Total um cover e acabou, né? O cover não tem como fazer Não vale de fazer Eu e a Mariana ignoramos cover, tá? Precisa Os dois? Níveis de cover? Ahn Beleza Então, você ignora o cover e consegue jogar pro Lida Bola tá colhida Corrida Vez da Mina Corre porcaria nenhuma Ela vem até aqui Tentar um design nele Ô Caio Oi A Mina não tinha agido já no Ela agiu, ela preparou Pra ir pra Sakura Sim, é verdade Então ela Então ela A gente não falou pra gente ficar Sakura Não, tá certo Ela atrasou pra ação depois a Tsuyu E agora ela agiu de novo Ah tá, não Eu pensei que o Ida tivesse preparado também pra correr Quando tivesse com a bola É verdade Ele pega a bola e ele corre Deixa eu ver quanto ele corre Eu acho que ele não chega até lá sozinho não Não, não tem problema Ele anda 120 pés 120 é aqui Se eu quiser mexer ele enquanto eu tô marcando aqui Ele chega até ali Eu vou deletar isso aí ao mais, tá? Eu vou deletar Kayano Kayano apenas olha Vai, vai Ida Uma vez na vida eu não vou apanhar Meu Deus do céu Que ódio Beleza A Mina Invisível, cara Ela tá muito longe do vida Ela tá muito longe do vida Ela vai correndo até ele lá Mas ela só chega Aqui Todoroki 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 Ele vem até aqui Power Attaque Ai, Ida Ele vai gastar pelo herói Ele gastou Incrível isso, Kayano Isso aí é matar o Lida, cara Cara, eu tô acreditando nisso Nossa, Kayano Eu podia cagar pros dois Dimas Pelo menos Eu não falo não Yuga Deixa comigo, garotinho congelado Super laser E dispara o laser forte no Ida Vamos lá Eu acertei Não, cara, é o Ida Ele é rápido Ele é minha menina Ele esquiva do golpe Ô, Shaco O pessoal tá falando que é uma cumba no chat, cara Ô, Shaco Olha, eu queria dizer que esse jogo foi comprado, tá Foi muito comprado esse jogo Pai do Hayano Pai do Hayano comprou o Rovinch, né Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Ó, Shaco Vem até você, Hiroshi Tenta te PÁ Vai voar um pouquinho Puta, que valeu Você sai voando Eu sou só voando 15 vezes Ela acertou Nada demais Você só flutuando Nada demais Ida O que que ele anda agora Ele preparou a ação, né Ele agiu Ele agiu Depois da pessoa que ele preparou Agiu aquele turno Ele agiu depois de quem? Depois da Ele agiu depois de mim Depois da Sakura Depois da Sakura Acho que foi depois da Sakura Mas se for assim Vai ficar todo mundo depois da Sakura Porque todo mundo preparou a ação, né Sim Não, sim Tudo mundo tá depois da Sakura Se você olhar bem ali Basicamente É tipo todo mundo que agiu Quando a ação preparou Por exemplo O... Lembra quem foi Numa condicionada Tocage, o garoto lagarto Ele anda o que ele pode Até aqui E gosta de encontrar ele Eu acho que eu tenho Um panela de menos 2 Para a distância É Tenho Não, tem não, tem não Tem não, um range alto Um range alto Oi O Nyrphone falou Que tá quase invadindo o campo De tão punto que ele tá Beleza Acertei É, tá errado Tá errado É contra a Dodge Eu acertei Agora vamos ver A fortitude dele Olha isso, velho Ah, Caio Não, para, velho Esse jogo foi muito comprado Não dá Não dá Só não dá E cara Ele existe A saliva ácida Não fica paralisado Inori Cara, o mundo é muito doido A Inori tá voando, cara Até você, Hiroshi Que toca O mesmo? Todo mundo me toca? Sai, sai Ela te erra 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 A Tsuyu tá down Tem que fazer Hiroshi O Papo aqui tá falando Que o Nyrphone pulou no campo já Eu consigo dar um ataque à distância Daqui, Caio Consegue Consegue Tranquilamente Tem alguma penalidade? Porque ele tá voando Eu diria que não Eu diria que inclusive Ele tá com o campo Em campo divisor Melhor Falando a verdade Ok Então eu vou tentar Eletrocutar alguma coisa Tentar paralisar ele Vamos lá, hein Vamos lá, hein Eu quero ver Pantanagem sendo gás Se precisar Então, né Certeza que vai ter Acertou Acertou Vamos lá É o dano É paralisia Não, é paralisia É, ok Fortitude 18 Ó, 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 ó Oooo É o pauterark dele Eu vou pauterark dele Eu vou pauterark dele Eu vou pauterark dele Aeeee Ele vai gastar o pauterark dele? Vai Vamos lá, fortitude. É, foi um dado grande, mas não sei. Ele resiste. Ele dava um choque assim, mas ele... Não! Ele resiste. Eu não posso ser o representante dessa classe. Eu posso fazer um ponteiro aí que eu posso fazer de novo? Pode, pode. Então eu vou. Ele vai fazer outro ataque. Ele vai fazer outro ataque. Mandou outro ataque. Rola um critico, Costela. Vai lá. Ou então eu colo um oito. Eu acho que não passou. Que ódio, velho. Sakura, sua vez. Recupera Tsuyu aí. Eu consigo sair da bagulha de gelo e recuperar Tsuyu? Não, até ele desfazer não. Você pode escalar ele se quiser. É basicamente um ponteiro de gelo. Tá, eu vou escalar ele. Vamos tentar recuperar Tsuyu. O que precisa pra escalar? Atletics. Atletics. Não deve ser tão fácil escalar o gelo. Não, você não consegue. É muito liso. 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 Eu comemoro. Nossa. O pessoal já tá falando no chat que o Nyfren já tá brigando com o Bakun. O Nyfren já invadiu o campo, queimou a grama. E tá lá, cara. Os outros times tá brigando. Ah, desgraçado, eu vou acabar com vocês. Porque vocês não pegaram os caras rápidos. O pessoal brigando lá e tal. O Nyfren, o Bakun se encarando. Mordendo. Saiu no fogo na mão dos dois, assim. De repente, o fogo dos dois desaparece. Não pode bater no coleguinha. E isso foi mais seis pontos pra gente? Sim. Tem um tiro agora. Tem um tiro. Vai lá. Pô, Caio, sério mesmo, cara. Tô assistindo essa putaria. Rola um nerf aí no outro time. Já falaram pra jogar só o grosso não sei, Caio. Não sou eu, cara. É o Rovinte. O outro time tá com uma grupo melhor ainda, inclusive. Cara, eles tem o Dr. Kibakugo, velho. O cara mais apelão do jogo. Pois é, velho. Então, só que num futebol americano não é os mais apelão, velho. Aí eu recebi a bola e ele faz um touchdown. Olha, o cara mais inteligente do jogo tá no meu time. Tá ligado. Não tem como, tá ligado. Eu falei assim, ah, vou conseguir pelo menos um dos caras rápido. Não, eu consegui... Hummm. É porque você escolhia quem você queria, né? O balcogol foi na sorte. Não, cara. E na boa, na sorte, ele ainda pegou tudo mais da rodanha. Tá ligado. Cara, um tiro do Todoro aqui, eu derrubo qualquer um aqui praticamente. Se ele desopora-tog. Só falta o Caio ajudar, né? Eu não tenho nada com isso. São bons dados. Se quiser rolar, pode rolar. Eu tenho ocupação deles. Vou deixar elas nas mãos de vocês. Eu quero dizer que semana que vem eu vou na casa do Caio jogar sal grosso no monitor no laptop dele. Nossa, joga na casa. Na casa. Quando eu trabalho ele. Eu quero dizer que depois de todo esse jogo aqui, eu vou na casa do Caio pegar um pudim. Ah, então foi assim, né, Caio? Tipo, comparado com pudim, né? Bem, Sakura, rola o seu ataque. Pra ver se você faz um ponto extra. Mas como é que eu tô me sentindo mal, cara? O pessoal já tá gritando gol da Alemanha no chat. Como é que você se tocou aqui? Mas como é que eu tô me sentindo mal, cara? Eu acho que você errou. Eu acho que você errou. Foi 17 essa deles, você errou. Você tentou fazer o negócio voar e você não conseguiu. Puff, pff, 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 pff. Foi pra fora da travessão. Doftraaaave! Sabe? O novo voando aparece gritando. Beleza. Inverte! Hora do ataque do outro time. Cara, o Nifron e o Baku nem tão se olhando, mas eles tão com ódio um do outro no momento. O ódio é que o Bakugutin é do Kuroro, eles vaciram pro Nifron. Podem se posicionar pessoas. Uhum. Só pra avisar que eu vou curar a coitada da Tsuyu, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Ela apanhou assim. Muito nessa vez. Ela tá bem machucada. A Tsuyu foi o First Blood, finalmente. Foi. A Tsuyu apanhou assim, muito, cara. Muito. Ainda mais que é sapo, né? Sapo foi a gelo. O Dessuma... Mandou assim, sequestra o Kai e joga no mar pra ver se resolve. Não quero jeito que tá. Eu sou você que vai ficar o sal grosso, Kai. Eu sou o meu sal grosso. Vocês vão rolar agora. Não sei, vão rolar tudo dos times de vocês. Beleza. Podem posicionar as pessoas como sei que vocês quiserem aí. Anthrax e Costela, vocês também, Peppa e Fael. E... Estefan e todo mundo aqui, na verdade. Todo mundo menos a Sakura. Vai ter aquele esquema também de preparação e tal? Vai, vai ter sim. Deixa eu rolar do pessoal aqui. Vou deixar um soquinho, Simon. Deixa eu limpar esse dia primeiro. Tá. Pode rolar. Vou deixar um soquinho só. Teoricamente, eu acho que vai ser mais uns... Um ou dois downs ao mesmo tempo e acabou, provavelmente. Que? Mas é, Kai. Tipo, a menos que eles vão ter direito a três... Três jogadas, a gente tá com... Dezenove pontos na frente. Cara, isso acaba quando termina. Vai que... Agora é aquela questão do ponto de honra que eles tem que fazer. Basicamente. Não, já falaram que ele virou questão de honra já. Kai... Beleza. Ele deve estar muito desapontado com o outro grupo. Por enquanto ele não tá prestando atenção. É... Acho que ele tá dormindo. Ele tá impedindo que a gente se mata, basicamente. Tá todo mundo aqui? Sim. Ah, né? Posicionou Nath mais pra frente aqui? Ou alguém? Ele tava aqui. Era a ideia mesmo? Ou tava aqui literalmente apenas? Ah, eu não sei. É a ideia? É a ideia mesmo. O Izal tá respirando assim, filme. Samurai! 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 O Naifron e o Bakulo não estão chorando a cara. Mas estão com o nod do outro mortal, assim. O Ketsuei que tá no quentinho dele, quietinho assim. Sem falar com ninguém. A Momo tá muito assim, meu Deus. É minha culpa. É minha culpa. É minha culpa. É minha culpa. Beleza. Primeiro Nagi é o Izal. Ele em preparação. Se alguém for pra cima da... Da... Ele tá aqui perto. Se alguém for pra cima da... Da... Da quarterback, ele vai bater. O quarterback agora é aqui ou... Num acaso? Mudou? Não, é a coisa. Não, continua sendo a Mine aí. A mesma tática, né? E ela continuou com duas bolas. Gasuga! Tem. O Gasuga vai receber a bola? Quem vai receber a bola aqui? Ninguém vai receber a bola aqui. Não, é de preparação. É de preparação. Cara, eu posso... Eu posso gastar meu ponto heróico pra... Pra chegar ali e dar um ataque em área ali. Todo mundo ali. Na frente. Tem que esperar a bola mover, mas pode. Pode sim. Ah... Bem... O Gasuga vai preparar a ação... Pra... Jogar Gas? Não sei. Acho que ele vai só passar esse turno. Porque se você tem que jogar gas na vocês também. Fiquem afastados quando começar a... A... O jogo. Tipo ele... Preparação pra quando sair a bola ele soltar o Gas. É que ia soltar vocês. Se ele soltar o Gas. Não é cara. Por isso que eu tava querendo jogar o... O cara pro canto ali. Ou então tipo... Pegar a Mine e botar a Mine... Sei lá. Não sei se ela só tem... Não sei se a Mine pode ficar só ali. Se ela não pode ficar mais pra trás. Pode. Pode. Mas eu não entendo. Eu não entendo as regras. Não. Eu acho que... Na Indie Zone. Eu não sei se pode ficar na Indie Zone. Se ela recuar pra Indie Zone. Ela... Se ela perder a bola. Fica na Indie Zone. Esse que é o problema. Não. Ela pode ficar lá pra receber a bola? Ela recebe... Essa é a linha da Indie Zone. Só que ela pode andar pra trás. Seria isso. É. Eu gosto. Você quer colocar onde as pessoas? Ou o Kyoko? Você quer colocar... Que o Izalda ele só é o Chucky perto. Basicamente. De longe ele não vai fazer muita coisa. Não. Porque assim... Porque o cara vai vir e vai jogar o Gai. Certo? Quando a bola for lançada. E... Deixar alguém pra parar ele. Quando ele... Quando a bola for lançada. Botar o cara do dragão pra parar o... Menino do gás. E deixar que a mina que vai receber vai mais longe. Pra não... Não tomar o gás do cara. Então assim que a bola for lançada. Então assim que a bola for lançada. O Izalda vai dar uma investida no Gássuga. Basicamente. Essa é a sessão que o Izalda preparou. Beleza. Porque o negócio é em área. Se ficar todo mundo ali vai todo mundo tomar o negócio. Vai todo mundo dormir. Assim que... Que a bola for lançada. O Naif vai tacar fogo em todo mundo ali. Não é? É isso? Ou não? Pode ser. Pode ser. Kyoko. Cara, eu vou gastar o Pantera aqui mesmo. É que você não pode agir ainda. Tem que esperar agir. Só depois que o Bapha vai agir. Teoricamente. A gente vai preparar uma ação pra fazer alguma coisa. A gente... Você atrasa pra... Eu vou guardar pra dar um ataque em área aí. Beleza. Tem que ele vai preparar pra correr. Ele vai ser devolando correr. Beleza. Ele tá voando lá em cima, inclusive. Kurishima. Andrax. O Night Games falou... Brilha Kyoko. O Kurishima vai apenas preparar a ação. Se alguém passar por ele vai tentar bater. Yurei. Cadê? Ele tá lá atrás. Eu tô aqui atrás. Eu vou preparar a ação... Pra se ele passar a bola pra alguém eu ir em cima dessa pessoa. Pra tentar jogar. Beleza. Ah, no caso aí você vai passar pra... 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 Pra Momo. É. Beleza. Tokoyami. Como a defesa tá aberta aqui em cima, não seria uma boa botar o Tokoyami... Quanto o pássaro dele consegue atacar? É. Dá pra ele se mover em preparação pra bloquear o Ketsui? Mover e atacar não. Porque a preparação é uma coisa só. Ele não vai atacar. Ele vai... Mover e preparação. Isso não pode. Não. É. Ele podia estar mais atrás atrás. Não. Não podia. Vocês não sabiam onde ela tava, né? Acho que não. É. Então... O Ketsui aqui agora. Beleza. Bakko. Beleza. Bakko então. Ahn... Joga a bola. Ahn... Pra... Pra Mina. E... Dá um passo pra trás. Pra tentar protegi-la. Ela tá com duas bolas na mão. Tá. Aqui a gente vai pra dar só mesmo. Nifron. Eu tinha preparado só mesmo. É que você age depois deles. Sim. Tá. Bem. O Izao vai pra... É. O Gathria também tinha preparado. Tem. O Izao é o primeiro... Eu acho que na verdade quem vai começar vai ser o Gathria. O Gathria vai ser que ele ia pra frente. Não. É que o Izao ele ia pra cima? Ele ia pra cima assim que passasse a bola. Ah tá. Eu achava que ele ia usar a Baforada. Eu achei que ia fazer isso assim que o Gathria... A Baforada não é tão forte. Não? Perto da Katana não. Ok. Deve ter pego. O parry dele não dá pra cima. Peguei. Ahn... Beleza. Então vamo lá. Tem que colar a Vitalidade... Contra oito de dano. Tomou um grau de falha. Então o Gathria está machucado. Basicamente ela... Ahn... Beleza. O Nifron tem que atacar também. O Nifron vai bola de fogo. Não sei quem vai primeiro. O Nifron vai aqui. O Nifron. Acho que todo mundo menos o Katsuro rola... Reflexus 18. Dodge 18. O Izao acho que imune a fogo. Reflexus. Reflexus. Dodge. Não... Não passou. O Katsuro não passou. É dano? O Katsuro não passou. É dano. Dano 8. Não, não. O Katsuro não. O Katsuro não foi. Eu to rolando Katsuro. Tá, tá. Ok, ok. Tokoyami passou. Tokoyami passou. Prishima não passou. Beleza. Valeu. Você falou por 2 né, Stefan? Estou Dazed. O Dazed. Então... Você toma 1 de dano e está Dazed. Eu rolo aqui a vitalidade dele. Você pode deixar. Eu tenho um botãozinho especial. Tokoyami... Nossa senhora. Tokoyami passou. Tomou metade, né? Ele passou. Ele estava menosando. Ele estava só 4. Tokoyami conseguiu evitar totalmente. Gasuga. Tipo, ele está Staggered. Ele está muito forte do meu. Ele está... Tomou 1 de dano e está Staggered. Ele está com 2 de dano tomando. Kurishima. Então, Kurishima tem uma vitalidade desgraçada. Se ele tomar dano, eu vou ficar surpreso. Tomou nada. Pode mandar! Pode mandar! Beleza. Ah... Kyoko. Oh! Vou chegar aqui pra frente e ajudar a atacar em Arakin. Beleza. Estou gastando o poder herói pra isso, né? Pode atacar. Eu uso o poder herói. Não é só arrastar? Isso pode ser sua ação normal, não pode? É que preparar a ação é uma ação só. Você não pode, tipo, fazer duas coisas. Ah, tá. Isso, isso. Conseguiu apastar? Conseguiu. Conseguiu. Você está atacando qual lado? Pra baixo ou pra cima? Ou o meio? Não sei. É que o menos eu acho que pega esses três, né? É, pega esses três aqui. Pega a maior quantidade. Beleza. Em cima, na verdade, pega a maior quantidade, mas também pega os dois. Realmente o meio é melhor. Então, Gasuga, Kurishima e Kuroro podem rolar pra gente dodge. 18. Cara, eu tenho que pegar uma coisa rápida. Não estou dizendo que nada, cara. Não tudo. O que é isso? O Kurishima tomou completo e o Kurishima tomou metade. É dano? É dano. Então eu vou rolar o do Kurishima aqui. O Kurishima não foi pra nada, porque é... Metade ainda do tempo. Não tomou nada. Tokoyama tomou completo, né? O rapaz. Simpa! 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 Eu vou gastar o meu Coisa Heróica. Beleza, Tokoyama tomou 1 de dano. Caramba, você tem que pegar. É. Mas o meu Coisa Heróica eu pego o valor, não é? Fica 11. É. Fica 11. Seu dado. O dado fica 11. É, você tirou 18. Você passou... Passou eu na lata. Tomou 2 de dano, né? Basicamente. É, vai ser 1 de dano e Deysad. Isso. Você já estava Deysad, né? Eu já estava Deysad. Então você tomou mais 1 de dano, sabe? Então... Você foi aí, bateu a mão na frente e fez aquela onda sônica assim... Você viu o Kuroro tapando os ouvidos. O Tokoyama tapando os ouvidos. O Gassuga... Ah não, não pegou o Tokoyama, pegou o Gassuga na verdade, né? Foi o Tokoyama que pegou. Pera aí. O Gassuga... Tapando os ouvidos também, tomando apenas 1 de dano, mas tipo... E o Kurishima, pode mandar mais, que eu aguento tudo. O Gassuga tá muito machucado, tomou o golpe dos 3. Iurei. É tipo, preparada só, vou pra cima da garota com a bola. Manda a bala. 16, pega ela. 16 contra... Metade do rei. Metade do rei. Pega, tranquilo. Então DC é... 25. Eu acho que ela caiu. Então, ela caiu. Vai ter que gastar... Ela tem Ponte Herói, como vai gastar? Ela vai gastar Ponte Herói, então vai ter que gastar. Ela vai gastar Ponte Herói, então pra tentar não cair. Ah não! Acabei com agora né? 20 Quanto foi? 16 né? Quanto foi? 25 25, então eu passei por 2 Então eu tenho o segundo estágio do seu negócio Defensa les stunned Ela para E as bolas caem no chão Com 2 draw já cai a bola? Aí fica stunned, né? Se você derrota as coisas no chão Ela está bem ainda, ela está stunned Essa é a questão Mas as duas bolas caíram no chão As duas bolas caíram no chão Aí as bolas caíram no chão O cara tem poder heróica aí? Ou dá com gol? Ele tem Ele vai gastar um futebol para tentar pegar a bola NOOOOOO É isso Ele explode as bolas E lança elas para cima Tenta pegar elas Vou rolar um reflexo para ele fazer isso E ele pega Tá com as duas bolas na mão Nem ele só toca a verdadeira agora Katsuru Taca o Baco com as duas bolas Na verdade tem o Kuroro antes de mim Kuroro É porque tem magia ainda Vai lá Eu quero ver o meu skill que está... Vamos ver Eu não pensei que eu fosse usar isso nesse jogo Eu quero dar um taunt nele Eu quero dar um taunt nele Eu sei que tinha um... Um advantage de taunt Acho que era para mudar o negócio Sei Deixa eu ver Hum hum É isso A gente não entra Mas acho que não Tem um advantage de taunt Que você consegue usar deception no lugar de intimidation Pra fazer o que? Pra... Demoralizar provavelmente Ah demoralize Não Não, então deixa quieto Aqui não vai ter um... Demi atacar Ahhhh Bom, você faz alguma coisa? É o que eu vou fazer Porque agora eu tô... Tô Dazed né Só tenho mais... Só tenho uma ação Uhum Não, o Stagger só tem uma ação Ou Dazed Dazed também Stagger tem uma ação e anda metade Tá mais devagar Só que Dazed cura em um turno né É Cara eu vou... Já que eu tô Dazed Com as ações Eu vou me afetar um pouco Quer ver... Na verdade eu vou pra... Eu vou pra cá Katsuru Cara eu posso usar o meu poder pra bater na bola em vez do Bakul pra ver se eu derrubo ela no chão? Você vai fazer um desarme Isso é um desarme Isso é um desarme Isso é um desarme Então eu posso desarmar ele com o Rick né? Isso... Tem que chegar perto e então desarme Tá... Então eu vou desarmar Beleza Então você vai lá e usa a sua capa Pra tentar desarmar o Bakul Qual é um ataque? Basicamente A menos... Ele tá com duas bolas na mão né? Sim Tem que escolher uma Eu posso usar o meu multi ataque pra tentar desarmar as duas? Não Não funciona assim Tem que ter que dar dano Tá... Não, não, sem problemas Ok Ok Então... É a menos dois O seu... Parar Cara o Bakul Pega assim com o medo ele exploda Sua capa vai tentar longe Pro final Vem vem Ok O parry dele é absurdo É É Vez da... Iazuru Cara Ela pega uma bola do Bakul Ela tá defenseless standard Ah verdade Ele tá defenseless standard Eu posso rolar então pra passar Standard Standard no ajo né? Eu vou basicamente rolar aqui o... O meu... Que que era? Vou voltar a Fael É fortitude ou é vontade pra voltar? Ixi Eu acho que você colocou fortitude Um Não Ela continua standard Então Em vez do Izao Cara O Izao Voa aqui pra cima E grita Passa uma bola que eu saio voando Olha ele vem pra cá Gasuga Eu não vou pra cima do Bakul ele fudendo Tipo Você ainda pode jogar seu gás Ainda pega nele Ele vem até aqui E ativa o gás E o Bakugo resiste Caraaaaaah Ainda tem o Ketsuei e a Momu também Queria que a Momu já tá caída Tá caída pra... Pode... Pode rolar a Yurei? Ou não? Não sei Eu nunca sei como fazer com Yurei Acho que não Que essa é invulnerável né Não funciona o Murei Uhum Então tem o Tokoyami Pode rolar fortitude pro Tokoyami Ou eu vou rolar pro... Trocadinha ali Tokoyami E acho que a Kyoko também Pode rolar Não é 15 o Alcanço? É 15? Ah, peraí É 15, é 15, é 15 É verdade, é 15 Esquece Não vai pegar nem a Tokoyami nem a Kyoko Vai pegar só os dois aqui E o Ketsuei Não, não pegou ninguém Pegou ninguém É o Ketsuei Eu sei que eu não sei se ele tá voando Então... Ele tá, ele tá voando Então provavelmente tá pra cima Eu sou a Momo mesmo Beleza Momo... Tá Tá aí Desmaiada Tá de boa Fez do Naifron Cara O Naifron Ele minta no cachorro dele E sai correndo Manda pra mim Manda pra mim Manda pra mim Manda pra mim Filho da puta Ketsuei Ele também avança Vai voando pra lá Pedindo a bola também O Tokoyami tava passando parado pra bloquear ele Tá voando Não alcança Tá lá em cima Kurishima Eu achei que ele alcançava com o Dark Shadow dele Não O Dark Shadow é Tipo 20 Kurishima Dá uma investida no Naifron AAAAAAAA Puff Dá um soco nele Mas o Naifron esquiva Mas o Naifron esquiva Tokoyami 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 vai tentar tirar a bola do Baku que eu acho Ou não É a melhor coisa que tem Dá desarme nele Dark Shadow Vai aquele corpo Tão de tirar a arma do Baku Mas cara Sai daqui Primeiro um com o carro Depois um com o corvo Sai daqui os dois Loqueando os ataques É a vez dele Beleza Ele arremessa a bola Pro Kurishima Não sei agora O Kurishima Pro cara aqui atrás O Tsueiki que tá mais livre do caminho dele eu acho Então ele pega a bola e arremessa Puff Eu tenho que fazer um roll de Ahn De Vou rolar o D20 primeiro Depois eu vejo os modificadores Ahn Ele acerta provavelmente Ele lança a bola Puff E tá lá com É E tá lá com E tá lá com o O Kitsuei E fora isso ele Calou o trabalho na mão e ele também se joga pra frente Usa as explosões pra ir pra frente também Tchuf 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 Mas o Kitsuei que já não ajuda Mas o Kitsuei que já não ajuda Ele andou em preparação Pra bloquear o Kitsuei que se for como podia Não Ah tá Eu achei que você ia falar pra andar e bloquear o cara Preparação pra andar e bloquear ele Entendi errado Tipo ele não pode Você pode andar e preparação A propulsão é uma ação padrão É porque a ideia era pro Tokoyami chegar na frente dele aqui Preparação Ah tá Mas eu achei que não ia alcançar Porque o cara tava voando Também Também Eu não sei Tipo talvez por ele ter se movido mais pra cá Ele conseguiria alcançar Sabe mas Se ele tá voando bem alto Ele realmente ia E o cara só que não é só 60 né Porque ele tá dando uma ação só Que ele voando de uma vez Então Deixa eu começar de novo que eu tô fazendo besteira com ele Em minha andada E ele voa 60 Tá voando ali na frente Kyoko E tá lá Tem uma bola com o Bakugo E uma bola com o Kitsuei Ninguém sabe o que é verdadeira Nem eles Tem uma bola com o Bakugo E outra com Isso isso Deixa eu colocar as bolas nas pessoas E o Bakugo tava tipo voando com as explosões dele E o Kitsuei é um pássaro no momento Tem a bola na mão e voando Acho que não tem muito o que fazer Eu não sei correr né Ou eu posso atacar Deixa eu ver alguém que O Yurei tá fantasma ainda? O Yurei tá fantasma ainda Tem alguém que corre bastante aqui em coisa? Além do Não Os três que correm tá lá na frente basicamente Você pode tentar parar e bloquear o Kuroro Para não deixar ele correr Eu correndo eu consigo ir até onde, Caio? Você consegue andar? 20 Você consegue andar 20 Você consegue andar 20 Andando basicamente Ah, você vai dar uma ação de run? Você quer dar uma ação de run? É, vou ver Outra vez Você anda 120 Só que aí você não bate mais nada no turno Acabou a sua ação Você te contou o que você podia Em linha reta Para bloquear o Kuroro É melhor É, vamos bloquear o cara aí Vamos Usa a sua reflexão Para bloquear alguém Acho que é uma coisa que você faz Obrigada para Mandar alguém para longe Com suas mãos sonicas Yurei Tem duas pessoas Com bola Pego mais longe Eu estou com medo de ir para cima dele Qual que é a altura que ele está, Caio? O Kitsuei? Está uns 30 pés no chão O Baku é que eu estava pouco mais de 10 Tipo, eu não voa tão alto assim O Baku eu consegui ir para cima Eu estou com muito medo de Derrubar ele Deixar ele estando E ele cai de cabeça e morrer Então vai para cima do Baku Eu vou para cima do Baku Eu vou para cima do Baku Porque eu sei que o Baku é resistente E não está tão alto Eu não quero matar meus aluguinhos Eu vou para cima do Baku, Caio Beleza Então você atravessa o Baku Pode rolar Foi bem mal essa Cara, o Baku consegue O Baku consegue te bloquear Eu já vi você naquilo para as pessoas Não vai fazer isso comigo Vi, você não viu Eu vi com os meus olhos Só uma vez, Kuroro Beleza Eu vou Tentar desarmar o Baku Beleza Manda bala Fazer um Dá para fazer um all out design Dá para fazer um all out design Dá para fazer Oi? Quem? Um all out de preparado Quem? Não vi o que você falou Quem? Kuroro A Kuroro É fixe Só que Eles erraram Eles erraram Não, mas dá para atacar sim Tranquilo Vai lá, Kuroro Só que tem penalidade Acho que é menos 5 essa distância Mas eu nem sei ver O Baku está bloqueando todo mundo Fshhhh Fh Fh Katsuro O Baku der uma bola No alto o Baku 10 pés Não tá muito alto, não. Ele, tipo, voa muito alto. Eu posso, se eu rolar um coisa, eu posso correr duas vezes e bater, né? Charge, sim. Se for sólar um contra-heróico. Eu posso dar charge também? Pode. Você tá com menos dois com charge, mas pode. Eu não posso dar deflect nisso aí, não? Com meu reach, eu posso correr até o meu reach e puf. Pode. Então tá. Então eu vou correr até aqui. Faz o seu ataque. Katsuro. Uhum. É contra a deflexão da Kyoko, né? Exato. Cara, você quer refletir em alguém, Kyoko? Você pode manter a análise. Apesar de não fazer muito sentido essa parada, mas... Enfim. Vou... Pô, o cara fica invisível, né? O Yurei é muito chato, véi. Você nos ama de ele estar, velho. Quem fica lá em cima? É o Kuroro, né? É o Kuroro. Kuroro. O certo é o Kuroro aí. É meu ataque agora, né? Se eu não me lembro. Isso, isso. A Kyoko não consegue me localizar com o radar dela? Ela tem que passar tanto atenção nisso. Ela tem que passar tanto atenção nisso. Não, porque você é intangível. 216. Ele pega, o Kuroro. Boa. Beleza. Quanto é o dano de seu ataque, Peppa? 8. Não, 7. Então cara, o Peppa com aquelas ondas pra atacar o Baco, o Baco, o Kyoko, um pra trás, assim, grita, sabe aquelas ondas, assim, mandando o ataque e vira só o Kuroro. Mas o Kuroro resiste. Mas eu aguentei. A Momo. Nessa hora não conta multi-ataque, né? Conta, todo seu dano normal. Todo foi normal, se a gente pergou. Não, mas aí você tem que ter passado. O multi-ataque você tem que passar da CD pra aumentar o dano. Sim, sim. É, que aí depende do quanto ele te passou no ranged, né? Olha, acho que ela volta. Não fica mais stunned. Ela olha assim. O que tá acontecendo? Desculpa, desculpa, desculpa. Ela fica desplicionada, assim. Vai! Vem de Wizal. É o ponto de nua, cara, vai. Wizal, vem até... Até você, Katsuro. Eu não sei se é você. Deixa eu ver. É até você, Katsuro. Katsuro ganhou. E te ataca. Errei, peraí. Não quero o Fireball, eu quero a Katana, que é mais forte. Peraí que eu vou... Se eu acertar, o dano é maior, tá? Uh, rapaz! O dano é maior porque eu tô batendo com a Katana do dragão. Então, cara, é dano... É... 13. 13? Porque eu só tô com defensa e stunf nas 13. Só rola. Acho que eu vou cair. Não. Não. Só tá daized. Tá daized. Então, tá uma Katana forte, você tenta bloquear sua capa não o suficiente. Você tá daized. Mas o Gassuga... O Gassuga tá machucado lá atrás. Nem quer ele correr tudo pra fazer alguma coisa, ele apenas corre. Não, ele vem até aqui e fala, desculpe, Kyoko. Faz uma fumaça, sai dele pra obscurecer sua visão. Ah, sai daqui, cara. Então você não tá mais enxergando nada, basicamente. Nem você, nem o Tokoyame, nem a Mom. Caraca, esse negócio é grandinho, velho. A fumaça de consumente bem grande mesmo. Naifron. Cara... Meio... Em consequência com tudo. Só pra avisar que ele arrancou a blusa, tá? É. Ele dá um passo pra trás, assim... Dão daninharem todo mundo aqui. Incluindo nos armiguinhos dele. O Isao é em linha fogo. O Bakugo não. Colem aí reflexos 12. Ah, 18. Tira um, Bakugo. Tira um, Bakugo. Tira um, Bakugo. Tira um, Bakugo. Ah... Ah, passa bem. Beleza. Fota a Yurei... Katsuro... Kurishima. Rola pro Kurishima. Rola aqui? É dano, né? É dodge, não é? Isso. É dodge e depois é tough, né? Ele me pega? Não, não funciona nem você. Não, não funciona nem você. O Kurishima passou. Beleza. Tomem 4 de dano. Rodem defesas toughness 4. Isso foi triste, cara. Mas eu tomei. Então... Olha, o Kurishima tomou! Não, não, não tomou, não tomou não. O total dele foi 29. Tô precisando de BC. O roll foi 15. Então... Tomamos de dano, Kuroro. Só que de fogo, assim. Era contra CD... 19, né? 19. Ainda tô David aí, hein? Ih, vamo lá. Vamo ver o... O Bakug passou, né? Mas ainda tenho dano... Ainda tenho 4 de dano. O Bakug toma 1 de dano. Não, toma nada. Toma nada. 1 de 4. Ketsuei, cara. Agora o Ketsuei vai dar uma santa de run. Run! Run! Aaaaah! Quanto tá aqui? 180. É, ele chega, 180. Ele chega. E ele vai voando. Aaaaah! Vai voando assim. Chega aqui. E joga a bola no chão. Aaaaah! Quando ele joga assim. Pfff! 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 Seis pontos. Aaaaah! Parabéns! Parabéns! Pessoa do chat tá se gritando, mano. É, com a porcação. Pfff! Gustavo Malek mandando uns gifs muito bom, mano. Pfff! 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 Vipando assim, o Eteros read e abre o olho e aparece assim, aéah. Marcado um ponto, finalmente. Pfff! Pfff! Pfff. Pfff! 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 assim que o pé dele. A gente vê quanto ele tem de roll. E tem bastante. Ele provavelmente vai acertar. Porque ele vai explodir a bola. Ainda bem que ele é instrutivo. E ele atira na bola. Não, funciona por quê? Eu não quero dar ponto pra eles. Pra saber, eu vou explodir outra pessoa. Pera aí. Ele explode em mim, porque ele quer me matar. Aqui não tá funcionando o meu gosto de explodir. Por que não tá funcionando? Deixa eu ver. Se quiser me colocar como target. Bota algum player como target. Eu acho que deve estar errado o meu macro. Eu vou tentar outra explosão. Vou tentar a explosão mais forte dele, então. Só pra... Rola um derrinte, né? É, deu bug aí. Tava errado o meu roll. Ainda deu bug. Não, eu sei, mas tá errado o meu roll. Vou rolar um derrinte. Depois eu vejo se não precisa rolar alguma coisa. Não, nem precisa. Então ele explode a bola assim. Ela atravessa a avessão assim. Ele grita assim. Ele é do placar assim. Sete a dezenove. Acho que essa foi a mais disputada até agora, hein? Sim. Mas, devido ao adiantado da hora, paramos por aqui. Não, como assim, cara? Agora que a gente teve ponto. Termina o RP. Termina o RP. Agora que era a hora da virada, cara. Vocês querem continuar a fazer mais um game na próxima sessão? Ou querem parar de vez? Acabou aqui a... O que vocês querem fazer? Por mim, tudo faz. Então, que não seja o próximo jogo todo, né? Jogando futebol americano. Porque, tipo... O próximo jogo vai ser um game só, eu acho. É, acabou. É, só como honra mesmo. Não, acabou. Acabou, então. Acho que é melhor acabar. Isso. A bola bate no chão, assim. Vocês veem o Aizawa levantar assim. Com o apito. A que? O que? Não! Como assim? Agora o que a gente vê? Bem, melhor ele olhar pro placar assim. Acho que temos um vencedor. O Kaio. Oi? O Kaio é o vencedor. Então, né? Eu também acho. Não, assim. Eu perdi, cara. MVP. MVP do jogo. É o MVP, o Kaio. Isso. Ele olha pro time do Bakugou. Vem, vão até o vestiário e escolham os cinco que serão expulsos. Eu ia estar aqui esperando. Eu não dou na época aqui. Ele chega, já doou demais. Acabou com você. Mas, agora paramos por aqui mesmo. Nós, de contas, são aqueles que serão os cinco expulsos da escola. E agradecer a todo mundo que nos seguiu hoje aqui. Agradecer, acabei de agradecer ao Zerickson e Guilherme, que acabou de nos seguir agora. Agradecer ao Bia Brave. Agradecer ao ADFHJCAT. Ao Spectra Carlos. Ao Diego Sol. Ao Markswar. Ao Ibrahim Brasil. Eu seguia, gente. Eu seguia. O Braxton WL. O Matheus. O Koji D. O Braza Gamer. O Vinicins. O Hansir. O Loco da Bike. O Loco da Bike. O Loco da Bike. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Obrigado ao Nifron. Obrigado ao Tupo Ki. Obrigado ao Nifron que tirou a camisa e daí fizeram um ponto. Obrigado ao Augustelos. Obrigado ao Dessu Masuku. Obrigado a Minja BR. A gente vê quem mais está aqui. Gustavo Malek, se eu já não falei ainda. Obrigado ao pessoal do YouTube também, que está aqui vendo a gente. Obrigado ao K do Brom. Obrigado ao Night Games BR. Obrigado ao Bruno Andrade. Acho que por enquanto é isso. Bem pessoal, alguns breves avisos para vocês. Semana que vem eu acho que não vai ter nenhum jogo. Você vai estar viajando, então não tem nenhum jogo semana que vem. E provavelmente a gente vai começar a transmitir só pelo Twitch a partir da semana que vem. Então quem vê a gente pelo YouTube para ver ao vivo tem que ver pelo Twitch. A gente vai parar a atenção se voltando entre os dois. Mas depois vai estar no YouTube também. Não se preocupem. A versão editada e tal. Mas ao vivo vai ser só pelo Twitch. Alguém quer falar mais uma coisa? Algum aviso? Eu estou esquecendo. Isso é por causa do contrato, viu gente? Não é porque não foi opção. É porque a gente conseguir ter o contrato com o Twitch e tal. As coisinhas legais tem que ser só pelo Twitch e a transmissão. Então vai ter que parar a transmissão. Não tem ruim lá. Uma coisinha meio chata. Então acho que é isso. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. E... Luzutra! Luzutra, gente. Depois eu mando o endereço do Kai para vocês mandarem sal grosso. E pudim. Pudim funciona muito bem. Verdade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, povo. Boa noite.